A 550 quilômetros da capital Florianópolis, Chapecó tem aproximadamente 200 mil habitantes e o estádio Índio Kodak, que você está vendo imagens nesse momento aí, tem capacidade para 13 mil torcedores. Chapecoense recebendo o Cruzeiro nessa segunda fase, Chapecoense que passou pelo São Mateus do Espírito Santo na primeira rodada, na primeira fase da Copa do Brasil dessa temporada e o Cruzeiro que passou muito fácil vencendo a equipe do Rio Grande do Acre por 6 a 0. Muita expectativa para essa partida, estou ao lado do Mauro César Pereira. Mauro, a expectativa do torcedor da Chapecoense, a gente sentiu hoje, o torcedor está animado com esperança de pelo menos um empate para ter o segundo jogo. Do outro lado, o Mancini vem com o time praticamente titular, o time que tem jogado com a equipe do Cruzeiro para tentar eliminar esse jogo já hoje à noite aqui no Índio Kodak. Qual é a sua expectativa, o que você espera desse encontro entre Chapecoense e Cruzeiro? Boa noite, tudo bem Mauro? Olá Luiz, olá fã de esportes, a gente espera um jogo bem disputado, a bola vai rolar pouco, o gramado não é bom. Então, o Mancini já reclamou disso na véspera da partida, reclamou também da iluminação, que de fato não é a melhor do mundo. É claro que pela TV o fã de esportes terá uma perspectiva diferente, porque as quebradas têm um ganho que impede que a realidade do cenário que estamos vendo aqui seja transmitida, você vai ver a imagem mais clara, mas de fato a iluminação não é excepcional. É um estádio que está passando por ampliação, é um estádio que vai ficar muito bom, mas ainda não está totalmente, digamos assim, concluído dentro desse projeto de ampliação e de modernização aqui do Índio Kondá. E claro, com um gramado que não é o melhor, uma equipe mais técnica como a do Cruzeiro vai levar mais dificuldade, pelo menos em tese. E isso também vira um ponto de equilíbrio para o jogo a favor da equipe da Chapecoense. A Chapecoense sabe que dificilmente conseguirá, por exemplo, repetir o feito do Criciúma, um time do interior do estado que foi campeão da Copa do Brasil em 1991. Isso é muito improvável que aconteça, mas é um time que vem obtendo êxito dentro da competição estadual. Atual campeão do estado, campeão em 2007, vice-campeão no ano retrasado, ou seja, chega muito forte aqui no campeonato catarinense e precisa de visibilidade nacional, o que é natural, é claro. É uma região rica, é uma cidade que tem uma atividade econômica muito forte na área de frigoríficos, várias empresas desse setor estão aqui sediadas, as maiores estão por aqui. Estava até lendo agora, como eu comentava com você, quinto no ranking de frequência escolar, a cidade de Chapecoense, nacional, que é o número realmente expressivo, né? Enfim, então é uma região próspera de um povo que tem um bom poder competitivo médio dentro da realidade brasileira, mas o time de futebol não decolou, como já decolou em outro momento do Criciúma, como são os times da capital, como já foi em outros momentos do Joinville, que já obteve bons resultados no âmbito nacional um pouco mais no passado, a Chapecoense ainda não, tudo final de 73 e tenta agora usar a Copa do Brasil para fazer um brilho, ou seja, tentar pelo menos provocar o segundo jogo contra o Cruzeiro, quem sabe tentar eliminar o Cruzeiro. É pouco provável que o Cruzeiro é um time descansado, o Campeonato Mineiro é mais suave do que outros, como o do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, em Minas os times jogam só no final de semana, então é uma equipe que não tem nem porquê poupar alguns titulares. Por isso, parece que o Mancini vem com um time forte, um time principal, possivelmente com três atacantes para combater três a verde da equipe da casa. Muito bem, estamos abrindo o jogo para Chapecoense e Cruzeiro, você vai acompanhar aqui na ESPN essa partida, já estamos mostrando na ESPN Brasil, ao vivo de Porto Alegre, o jogo de volta entre Grêmio e Patinga, e vamos mostrar também na ESPN Brasil, às 21h50, mesmo horário do jogo daqui, a partida entre o Bahia de Feira de Santana e São Paulo. Vamos agora para o gramado do estádio Índio Codá, aqui em Chapecó, para a primeira participação do nosso repórter Fernando Gavini, trazendo as primeiras informações para o amigo, fã de esportes e todo o Brasil. Boa noite, tudo bem, Gavini? Tudo bem, claro, um grande abraço a você, ao Mauro, ao fã de esportes que nos acompanha aqui em Chapecó. Eu tenho aqui dois convidados, porque eu queria mostrar o seguinte, para o Cruzeiro disputar a Copa do Brasil, depois de quatro anos disputando a Copa Libertadores da América, como aconteceu esse ano, a time que disputou o rebaixamento, quase caiu para a segunda divisão ano passado, e por isso estar na Copa do Brasil esse ano, depois de quatro anos seguidos, jogando a Libertadores, não é um bom negócio. Mas para a Chapecoense, desses dois aqui, é um negócio da China. É o seguinte, esses dois são músicos da banda Mr. Magu, aqui de Chapecó, esse é o alemão, e esse aqui é o Paulo. E esse alemão aqui, em 99, criou o hino da Chapecoense, que acabou sendo conhecido como o hino da Chapecoense, que na verdade é o rock do Verdão, mas acabou sendo tentado e tomado pela torcida como um hino verdadeiro. Só que aquela época de 99, era uma época completamente diferente dessa que a Chapecoense vive hoje, não é, Alemão? É, sem dúvida, na época a gente estava se encaminhando na sequência para a segunda divisão do catarinense, e aí a gente deu a volta por cima na sequência, e a sequência foi várias vezes campeões, agora que é tetracampeã, né, e a gente teve até que mudar várias vezes a letra da música para poder se adequar a essa situação, né. Antes de a gente falar da letra, me conta um pouquinho das dificuldades que vocês viviam naquela época. Tinha época que vocês tinham que fazer, que tipo de coisa? A banda teve que dividir o ônibus dela com o clube, é isso? Na verdade, a banda tinha o ônibus, né, o clube não, certo? Nós tínhamos um micro-ônibus e era relativamente um bom veículo. Então decidimos vender o nosso micro-ônibus para comprar um ônibus maior, que couberse toda a banda e o time, e então compramos um ônibus para dividir com o clube. Ou seja, tivemos o transporte da Chapecoense, era em decorrência da Mr. Magu. E voluntariamente vocês ficavam até na bilheteria? Claro, eu era o bilheteiro, o chefe da bilheteria, né. Tínhamos um guitarrista, era diretor do clube, né, o Rodrigo Pérez. Era uma maravilha, né, mas era muito gratificante, né. A gente viajava junto com o clube e vivia a realidade do futebol, que era, na verdade, uma coisa que a gente nasce muito. E hoje a Chapecoense vive a época, a era mais brilhante, mais vencedora da história da Chapecoense, né, porque nos últimos anos foi duas vezes campeão estadual, está na Copa do Brasil pela terceira vez, quer dizer, coisa que nunca tinha vivido antes. É, sem dúvida, na verdade a Chapecoense vive uma fase muito boa, e nos últimos cinco anos a gente participou de três finais, três Copas do Brasil, né, e dois campeonatos, então... E tem que dizer que quem manda aqui no estado somos nós. É, atualmente quem é o campeão do estado é a Chapecoense, né. Então, assim, querendo ou não, quem está de patrão somos nós. Então vamos tocar um pouquinho desse, mostra pra gente como é que ficou, vocês tiveram que adaptar, tiveram que incluir os dois títulos a Mike, só tinha dois títulos antes. É, são algumas frases só, na verdade, a música, a essência é a mesma, a base é a mesma. Vamos fazer uma palhinha rapidinho, pode ser? Vamos lá, dá bala. O estádio é o regional e a galera vai na geral, na arquibancada, só emoção, pra ver o time ser campeão, porque o verdão é o time do meu coração. Aí vocês também fizeram agora uma outra música, porque antigamente só tinha jogo de domingo, campeonato catarinense, agora vocês jogam de quarta-feira também, por causa da Copa do Brasil? Exato. Tem nova canção que se chama Vai Verdão, que é uma homenagem aos últimos títulos e conquistas. As vezes tem na quarta, no domingo também tem, pra ver o meu verdão, gente de todo o oeste vem, a maior torcida do estado, agora na Arena Conda, a Copa do Brasil, o brasileiro. Vamos ver o verdão jogar. Vai, vai Verdão, o time do meu coração. É isso aí, vai ser essa galera aí que o time do Cruzeiro vai ter que enfrentar pela frente. Cerca de 10 mil torcedores, pelo menos, são esperados aqui no estádio Indicondá, pra essa partida, pra noite de hoje. Cruzeiro tentando classificar, sem o jogo de volta. A Chapecoense tentando, pelo menos, jogar lá em Belo Horizonte. Muito bem, legal essa paixão, né, interiorana, pelo clube, pelo seu time que representa a sua cidade. É muito bacana, isso ainda existe no interior do Brasil. Nós vamos agora, aqui de Chapecó, lá pra Feira de Santana, na Bahia, porque hoje à noite, a ESPN Brasil vai mostrar às 21h50, o jogo entre o Bahia de Feira de Santana, contra o São Paulo. O jogo Chapecoense-Cruzeiro, nove e meia da noite, o Dudu, o BBC e o Nicolete, o Bom Brasil abre o jogo na ESPN Brasil, pra Bahia de Feira e São Paulo. Vamos agora para o intervalo, e a gente volta daqui a pouquinho, trazendo mais informações pra você, ao vivo de Chapecó, Copa do Brasil, nos canais. E a ESPN informação é o nosso esporte. Até já! Muito bem, estamos de volta aqui de Chapecó, daqui a pouquinho tem Chapecoense e Cruzeiro pra você, segunda fase, Copa do Brasil, jogo de ida. Se nós tivermos um próximo jogo, um empate, ou uma vitória de Cruzeiro, por menos de dois gols de diferença, teremos na próxima semana o jogo de volta, lá em Sete Lagoas, entre Cruzeiro e Chapecoense. Nós vamos agora ver, então, como foi a vitória de goleada do Cruzeiro, pegou o Rio Branco do Acre na primeira rodada dessa Copa do Brasil, na primeira fase, e venceu fácil por 6x0, se eu conferir comigo e com o Mauro César, então, os melhores momentos dessa vitória, muito tranquilo do Cruzeiro, eliminou já o time do Acre no primeiro jogo, o primeiro gol foi marcado pelo Ollison, aos sete minutos do primeiro tempo, o Ollison, que foi destaque, marcou três gols dos seis do Cruzeiro nesse jogo. O Anselmo Ramon marcou o segundo, o Ollison fez 3x0, o zagueiro Léo marcou o quarto gol do Cruzeiro, depois o Rudinei, que entrou no segundo tempo na lateral direita, no lugar do Marcos, fez 5x0, e o Ollison, aos 37, fechou o placar, com uma vitória de 6x0, o Mauro César eliminando o Rio Branco do Acre, sem dificuldade nenhuma ao Cruzeiro. O Ollison brilhou nesse jogo, mas não foi bem no primeiro tempo, do jogo contra o Atlético Mineiro no final de semana, pelo Campeonato Estadual. Não foi bem no primeiro tempo, e não jogou o segundo tempo, saiu para a entrada do Roger. O Ollison, um jogador que se destacou muito no ano passado, sofreu uma lesão grave, ficou um bom tempo afastado, e retornou nessa temporada ao time do Cruzeiro. Tendência é que, daqui a pouquinho o Gavini vai confirmar as escalações, mas o Ollison formando um trio ofensivo, ao lado do Elton Paulista e do Anselmo Ramon, e, além disso, o Montilho municiando os dois e chegando para arrematar também. Ou seja, um time que vai chegar com muita gente com ataque. Tendência é o Cruzeiro, de fato, aplicando novamente essa formação, buscar os dois gols, buscar a eliminação do jogo de volta. Lembrando que esse jogo de volta, se acontecer, ele vai coincidir justamente com o momento da temporada, que o Cruzeiro começa a se preocupar mais. Porque a classificação do Campeonato Mineiro já estava mais ou menos assegurada há muito tempo. A questão é mais ali a posição, primeiro, segundo, deve ficar em segundo, o Galo em primeiro, depois do resultado do clássico do último domingo, 2x2. Mas, a partir de agora, a partir desse final de semana, quando entrar a fase de mata-mata, há uma preocupação maior. Os jogos são eliminatórios, os confrontos são eliminatórios. E aí, para o Cruzeiro, é claro, seria o ideal ter uma semana livre. Se não conseguir aqui esse resultado de 2x0, 3x1 ou algo parecido, terá que receber a Chapecoense em Minas Gerais na próxima quarta-feira. O que, claro, não é o cenário ideal para o Mancini. Mas, de qualquer forma, é um time muito mais descansado. Isso aí é incomparável em relação às equipes de São Paulo, do Rio, do Rio Grande do Sul, porque os jogos do Mineiro são só, basicamente, no final de semana, nos finais de semana. Então, o Cruzeiro chega mais inteiro fisicamente, creio eu, para esse jogo. Vai enfrentar o problema do gramado. Vimos lá que o gramado em Feira de Santana também não é bom. O daqui não é diferente disso. Inclusive, o Gavine mostrou em detalhes hoje no Sport Center, hoje à tarde, mostrou ao longo da programação, que o gramado realmente não é bom. Então, tendência de mais jogo aéreo, bola esticada, menos bola rolando nesse piso, nesse tipo de piso. Até por vir mais desfalcado o time do Cruzeiro, você colocaria o Cruzeiro como um dos grandes favoritos a conquistar a Copa do Brasil, buscando o penta-campeonato Cruzeiro? O Cruzeiro é um time que precisa ser mais testado. A gente não pode esquecer que, com essa base, o Cruzeiro quase foi rebaixado do brasileiro do ano passado. Com esse mesmo técnico, que chegou durante a temporada, é verdade, durante o Campeonato Brasileiro, mas esse mesmo grupo de jogadores, basicamente. Então, é um time que só disputou até agora jogos da fase inicial da Copa do Brasil, no caso, um jogo contra um adversário frágil, goleou com facilidade, e jogam no Campeonato Mineiro. Teve um jogo mais difícil até agora, que é um jogo contra o Atlético. Os demais são times que se inspiram na primeira divisão. Então, o Cruzeiro, a exemplo do Atlético, são dois times que precisam de confrontos mais difíceis para que a gente possa saber até onde pode chegar. E o Cruzeiro vive uma situação nova para ele. Durante muitos anos, com os perrela no comando do clube, o Cruzeiro teve dinheiro, muitas contratações, muitos negócios, comprando, vendendo jogadores. Isso parece que acabou. Então, a tendência agora é o Cruzeiro não fazer tantas transações ao longo da temporada como vinha fazendo, por bem e por mal, nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Agora a coisa muda. Então, vejamos como vai sair o Cruzeiro. É uma temporada num cenário novo, e o torcedor cruzeirense, o torcedor celeste, tem que ter um pé atrás, tem que ter um certo cuidado. Claro, porque esse time não foi testado ainda, e o que apresentou durante a temporada passada foi algo desanimador, depois de um começo muito bom na Copa Libertadores, quando vinha muito bem e acabou sendo eliminado pelo Onça Caldas dentro de Minas Gerais. Mas, dali pra frente, muita coisa mudou, especialmente com o comando do clube, com a saída dos irmãos da família, que dominava o Cruzeiro há muito tempo, como eu disse, para o bem e para o mal. algumas questões administrativas que podem ser questionadas, especialmente a permanência do cargo por uma quase eternidade, né? Mas, em contrapartida, o Cruzeiro contratava muito. E agora? Como será? Muito bem, o seguidor torcedor em vibrando, os jogadores da Chapecoense entraram no gramado no estádio Índio Condá para o aquecimento, e a gente vai ver, então, na tela, no GC, como foi o desempenho da Chapecoense no primeiro turno dessa Copa do Brasil, terceira participação da Copa do Brasil da Chapecoense, no primeiro jogo, lá no Espírito Santo, perdeu para o São Mateus por 2x1, e depois, no jogo de volta, aqui mesmo, em Chapecó, venceu a equipe do São Mateus pelo placar de 3x1. O Mauro já disse, o Mauro já disse que o Cruzeiro está praticamente, só depende de ver a posição para as semifinais do Campeonato Mineiro, e a Chapecoense, nesse momento, ocupa a sétima posição no segundo turno do Campeonato Catarinense, foi a vice-campeão, o Figueirense foi o campeão do primeiro turno, a Chapecoense foi a segunda colocada, o Figueirense deve conquistar também o segundo turno, e aí nós teríamos as semifinais Figueirense, mais três times melhores colocados por índice técnico. A Chapecoense, nesse momento, é a segunda colocada na classificação geral com 30 pontos, só que está muito embolado, a última rodada acontece no final de semana, Chapecoense joga contra o Criciúma, aqui no Índio Condá, e vai precisar de uma vitória para não depender de resultado de ninguém para garantir a classificação nas semifinais, mas olha, são ainda seis times brigando por três vagas no Campeonato Catarinense nas semifinais da temporada 2012. Nós vamos agora para mais um intervalo, dar um Gavine, antes do intervalo, o Fernando Gavine trazendo mais informações para a gente, então, aqui na ESPN, é com você, Gavine. Ô, Largo, tem escalação já aqui, espera um pouquinho para chamar o intervalo, rapaz. Beleza. O Cruzeiro já saiu o time aqui, a única modificação é a entrada do Everton na equipe, quem deixa o time é o Marcos, dessa forma o Diego Renan vai jogar na lateral direita, e o Everton atua na lateral esquerda, o trio de atacantes vai ser mantido na frente, apesar das críticas que recebeu esse esquema depois do primeiro tempo, que não foi bom, contra o Atlético Mineiro no último domingo. Portanto, o Cruzeiro vai com o Fábio, Diego, Renan, Léo, Vitorino e Everton, Leandro Guerreiro, Marcelo Oliveira e Montilho, o Alisson, o Wellington Paulista e Anselmo Ramon. A escalação da Chapecoense também já saiu, são três alterações em relação à equipe que perdeu na última rodada do Campeonato Catarinense para o Atlético de Ibirama, aqui mesmo, em Chapecó, por 3x2. São três alterações, o Souza, que tinha sido suspenso por seis meses por causa de uma entrada que ele deu violenta num jogador do Figueirense, no atacante Everton, que quebrou a perna em dois lugares diferentes, a Chapecoense conseguiu o efeito suspensivo, ele volta ao time, quem perde o lugar na equipe é o tema. Na lateral esquerda entra o William no lugar do Esquerdinha, e o Neném volta ao time, ele não jogou contra o Atlético de Ibirama, entra no meio de campo e aí o Eliomar vai jogar na ala direita no lugar do Rafael Mineiro. O time da Chapecoense para jogar hoje é o Rodolfo no gol, o Fabiano, o Leonardo e o Souza na defesa, o Eliomar na ala direita, o Wanderson, o Diogo Roque, o Atos, o Neném e o lateral esquerdo, o William, e no ataque um único atacante, o João Paulo, portanto o esquema 3x6x1 da equipe da Chapecoense, que vai tentar, dessa forma, surpreender a equipe do Cruzeiro. O detalhe desse time é que joga muito com a bola alçada dentro da área. Esses três zagueiros que vão jogar hoje contra o Cruzeiro na partida de hoje, o menor deles tem 1,87m, ou seja, são três grandalhões que costumam ir para a área, e dos 33 gols marcados pela Chapecoense na temporada, 11 foram marcados por esses zagueiros. O artilheiro do time, inclusive, é o Fabiano, marcou seis gols, o Souza fez quatro gols, inclusive dois na Copa do Brasil, o artilheiro do time na Copa do Brasil, e o outro zagueiro, o Leonardo, fez um gol. 11 gols dos 33 gols marcados pelos zagueiros da equipe do Chapecoense. Lá vem chuveirinho na área do Cruzeiro, Largo. É isso aí, o Dema, que o Gavini diz que sai do time, então, capitão da equipe experiente, Dema, ele foi campeão, Mauro César, pelo Paulo Ulisses de Jundiaí, em 2005, pela Copa do Brasil, com o comando do Wagner Mancini. Então, vem aí para apostar nos seus zagueiros, o técnico Chuli, o Itamar Chuli, e o Wagner Mancini, com esse esquema de 4-3-3, é um esquema que vem para tentar já liquidar o jogo hoje? Pois é, enfrentando um time que tem um atacante só, enche o meio campo, põe três zagueiros, faz sentido, e dessa vez, pelo menos em tese, a estratégia do Wagner Mancini. Põe três atacantes, Montilho solto ali, solto não, marcado, vai ser muito marcado, evidentemente, pela Chapecoense, mas tentando alimentar esses jogadores, os laterais vão subir bastante, ataque contra a defesa. Curiosa essa observação do Gavinho, porque, por essa lógica, o Chapecoense seleciona os seus zagueiros, não pela sua capacidade defensiva, mas pelo seu potencial ofensivo. E se lá atrás, eles não forem bem, não adianta nada ir lá na frente, toda hora, tentar o gol, a não ser que eles façam um caminhão de gols, o que não é muito comum para as zagueiras. Agora, o torcedor da Chapecoense lamentava muito, meu caro amigo, fã de esportes, a saída do Aloysio. Aloysio, o jogador que veio do Caxias na temporada passada, foi artilheiro do time matador, segundo os torcedores aqui, artilheiro do catarinense, e nesse ano, foi contratado pelo Abaí, que acabou levando também o técnico, o Mauro Ovelha, e o Mauro levou juntamente para o Abaí, o atacante, que foi o artilheiro da temporada passada, pela equipe da Chapecoense. Vamos então, agora, Copa Kia do Brasil. Oferecimento, quilômetros de vantagens Ipiranga, agora com desconto no combustível. Kia Cerato, ter um carro completo assim, dá orgulho. Brahma, o sabor do futebol. Caixa, a vida pede mais que um banco. Ioi, mais completa, mais vantagens. Jogo de ida, segunda fase, Copa do Brasil, imagens ao vivo, estádio Índio Condá, Arena Condá, em Chapecó Santa Catarina. As emoções para você da Copa do Brasil, Chapecoense Cruzeiro, duas equipes que estão estreando nos canais ESPN pela Copa do Brasil. Chapecoense para a sua terceira Copa do Brasil, enquanto que o Cruzeiro, desde 2009, disputando a Taça Libertadores, três anos consecutivos, vem para a sua Copa do Brasil, a equipe do Cruzeiro para estrear aqui nos canais ESPN. Estamos mostrando a Copa do Brasil nos canais ESPN desde 2009. Chapecoense Cruzeiro fazendo o primeiro jogo, Chapecoense já definida, também o Cruzeiro para essa partida. A Chapecoense do técnico Itamar Chuli, 45 anos, que como jogador, ele foi campeão pelo Brusque, em 92, veio do Novo Hamburgo, foi vice-campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o Itamar Chuli comandando o Novo Hamburgo, que na final perdeu para o Caxias. Vamos conferir então a escalação da Chapecoense para esse jogo. Chapecoense, na sua terceira participação na Copa do Brasil, já está definida, já está preparada com três zagueiros, num 3-6-1, começando o jogo com Rodolfo no gol, número 1, depois nós temos a zaga com Fabiano 2, Souza 4, Leonardo 3, o meu campo tem Eliomar 11, Diogo Roque 7, Manderson jogando com a 5, Neném 10, Atos 8, e o William com a 6, e lá no ataque, João Paulo, é o jogador com a número 9, com essa formação, vem a equipe comandada pelo técnico Itamar Chuli, meu caro, o Fernando Gavini. Pois é, largos, são três modificações em relação à última partida, quando a Chapecoense perdeu aqui mesmo no estádio, indo com dá para o Atlético de Virama, por 3 a 2. entra o William no lugar do Esquerdinha, na lateral esquerda, o Neném no lugar do Rafael Mineiro, mas a grande mudança é a entrada do Souza no lugar do Dema, o Souza tinha sido suspenso por ter machucado o jogador do Figueirense, isso ia ficar de fora enquanto esse jogador estivesse recuperando, mas a Chapecoense conseguiu o efeito suspensivo, ele volta ao time, esse trio de zagueiros já foi responsável por 11 dos 33 gols da equipe, nessa temporada, bola na área, é a principal força da equipe de Santa Catarina, largos. É isso aí, a Chapecoense que é atual campeã catarinense, nessa temporada foi vice-campeã do primeiro turno, com 18 pontos, somou 2 a menos que o Figueirense, que garantiu o título do primeiro turno no catarinense, não faz um bom segundo turno a Chapecoense, é apenas a sétima colocada, com 12 pontos, e na soma dos dois turnos é vice-líder com 30, tem 7 pontos a menos que o Figueirense, briga por uma vaga nas semifinais, a equipe que foi derrotada pelo Atlético Ibirama no último final de semana, aqui no Índio Condá, por 3 a 2, e nesse jogo, se tivesse vencido, já teria a vaga garantida nas semifinais. Vamos ver agora como vem o Cruzeiro, comandado pelo Wagner Mancini, também tem 45 anos, ele foi campeão da Copa do Brasil em 2005, comandando o Paulista de Jundiaí, foi campeão baiano em 2008, foi campeão também cearense em 2011, começa o time do Cruzeiro, com o Fábio no gol número 1, o Diego Ruenan joga pela direita com a 2, Léo tem a 3, o Uruguaio Victorino é o número 4, e o Eberton pela esquerda com a 6, o meu campo de 3 jogadores, Marcelo Oliveira 8, Leandro Guerreiro 5, Montilho 10, e o ataque tem Wallison com a número 7, o Wellington Paulista com a 33, e jogando ali com a 11, o Anselmo Ramon, portanto essa é a formação do Cruzeiro para essa partida contra a equipe da Chapecoense, Gabini? É, o Wagner Mancini mantém o esquema com 3 atacantes, que foi criticado depois do primeiro tempo, em que o time foi mal contra o Atlético Mineiro, mas os números são favoráveis, os 3 atacantes juntos, somados, marcaram 25 dos 34 gols da equipe na temporada, se colocarmos o Montilho nessa conta, são 29 gols dos 34 gols do Cruzeiro, marcados somente por esse quarteto ofensivo, a única novidade na equipe é a entrada do Everton, na lateral esquerda sai do time o Marcos, assim o Diego Renan vai jogar na lateral direita, largo. Muito bem, está aí portanto a escalação do Cruzeiro, Cruzeiro que é o atual campeão mineiro, no campeonato mineiro deste ano, é o vice-líder, 25 pontos, está com a vaga garantida nas semifinais, vem de um empate 2 a 2 contra o Atlético Mineiro, perdia por 2 a 0, mas com 2 gols do Anselmo Ramon, o time do Cruzeiro do Wagner Mancini, conseguiu o empate, Cruzeiro vice-líder, então o atual campeão mineiro não perde a 10 jogos. Vamos ver agora quem são os responsáveis pela arbitragem, aqui no Estádio Índio, com o dar em Santa Catarina, o árbitro é do Rio Grande do Sul, e quem vai trabalhar como principal desse jogo, é o Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul, o assistente 1, José Javel Silveira, também do Rio Grande do Sul, o Lúcio Persdorf Flor, do Rio Grande do Sul, assistente 2, e o Evandro Thiago Pender, de Santa Catarina, é o quarto árbitro para essa partida, Chapecoense Cruzeiro. Muita expectativa para esse jogo, público chegando, não é, logicamente, um público que lota o Estádio Índio Condá, Mauro César, mas é um público que vem crescendo, já temos aí, pelo menos, a expectativa era de 8 mil torcedores, já chegamos a esse número, nessa noite aqui em Chapecó. A arquibancada que fica no lado oposto ao das cabines, é uma arquibancada que ainda está não totalmente ampliada, onde cabe o número menor dos torcedores, no cantinho ali, fica a torcida do Cruzeiro, mas atrás dos gols, há uma concentração grande das torcidas, até organizadas aqui, da Chapecoense, dá para fazer uma boa pressão em cima do time do Cruzeiro, é um público bom para o jogo, embora o Estádio, pelo jeito, não vá lotar totalmente, sendo que os ingressos foram vendidos aqui, a partir de R$ 60,00, que é sempre o precinho também meio salgado, é uma faixa ali, ao lado da torcida jovem, em apoio ao Souza, esse jogador que se situou há pouco, volta aqui com o zagueiro, que estava suspenso, e poderá entrar em campo, graças a um efeito suspensivo, conseguido pela Chapecóense. A grande expectativa é ver como o Cruzeiro vai se comportar no gramado, se vai conseguir fazer a bola girar, fazer a bola rolar no gramado, como já dissemos, não é um dos melhores aqui no Estádio Índio Condado. Muito bem, Amir, e só confirmando aqui para o amigo Fã de Esporte, para mim também, a numeração do Cruzeiro, o ataque do Cruzeiro, porque não está de acordo com a numeração que o Cruzeiro tem utilizado no Campeonato Mineiro, com as equipes utilizam nos estaduais, a mesma numeração que utilizam na Copa do Brasil, o Grêmio é um exemplo, mas eu estou vendo que o Marcelo Oliveira vai jogar com a 8, né? Não, a numeração é os atacantes, 7, 9 e 11. O Alisson, 11. Isso. O Wellington Paulista. 9. 9 e o 7, então. O Alisson, exato. É o... O Anselmo Ramon. O Marcelo Oliveira, 8. É isso aí, ó. Fábio, 1. Diego Renan, 2. Léo, 3. Vitorino, 4. Leverton, 6. Leandro Guerreiro, 5. Marcelo Oliveira, 8. Montilho, 10. O Alisson, 7. O Wellington Paulista, 9. Anselmo Ramon, 11. Beleza, tá aí a confirmação, então. A equipe do Cruzeiro, não utilizando a mesma numeração que vem utilizando no Campeonato Mineiro para a Copa do Brasil. Tá aí a torcida da Chapecoense. A torcida da Chapecoense presente no estádio Índio Condá. No Campeonato Catarinense, Fabinho, zagueiro, tem 6 gols. O artilheiro, o Leomar e o João Paulo, 4. O Souza, esquerdinho, o Thiago Cabalcante, o Diogo Roque, 2. São os principais artilheiros. O Chapecoense que precisa vencer o Criciúma na última rodada para garantir a vaga nas semifinais. Em caso de empate, depende de outros resultados. Como eu disse, o Campeonato Catarinense bastante embolado ainda em relação à classificação. Apenas o Figueirense já garantiu vaga nas semifinais. Chapecoense tem 30 pontos, Havaí, 29. Metropolitano, Clumenau, 29. Joinville, 28. Criciúma, 27. Atlético de Ibirama, 27. São os times que ainda brigam por vaga. Nunca se enfrentaram Chapecoense e Cruzeiro. Chapecoense, no estadual, tem 18 gols marcados, 9 gols sofridos até agora. O Cruzeiro é o vice-líder do Campeonato Mineiro, 24 gols marcados, 6 gols sofridos nessa temporada no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, que é o atual campeão mineiro. Na Copa do Brasil, o artilheiro do time é o Souza, o zagueiro também. Tem dois gols marcados, outros gols da equipe foram marcados pelo Giancarlo e pelo Leandrinho. Quer dizer, somando aí os gols da Copa do Brasil e também do Campeonato Catarinense, os dois maiores artilheiros são os dois zagueiros. O Fabiano com 6 gols e o Souza com 4. Muito bem, vem programado, o trio de arbitragem, vem programado, a Associação Chapecoense de Futebol. Vem com o uniforme branco a Chapecoense, camisas brancas, calções verdes. Uniforme número 2, uniforme 2 a Chapecoense hoje. Chapecoense fundada em 1973, 38 anos, 4 vezes catarinense, Figueirense 77, 96-2007, atual campeão, o maior campeão estadual Havaí com 15 títulos, Figueirense 15 e o Joinville 12. Tem um detalhe interessante sobre a equipe da Chapecoense, foi campeão estadual em 96, mas não participou da Copa do Brasil de 97. Foi porque aquela decisão foi adiada pela justiça, que o Joinville não apareceu para disputar a decisão, por ter reclamado de fogos de artifício na véspera, nunca apareceu, a federação acabou levando o caso para a justiça e a decisão só foi acontecer em fevereiro, quando a Copa do Brasil já tinha começado. Aí a Chapecoense, que teria o direito por ter conquistado o título de 96, só jogou a final em 97, por isso, não pôr disputar da competição naquele ano. Era para ser essa a quarta participação da Chapecoense na temporada, na história, na história. Legal, Chapecoense campeã da Copa Santa Catarina em 2006, então, terceira colocada na Série D em 2009 e foi a quinta colocada na Série C em 2011, vai disputar a Série C neste ano, 2012, a equipe da Chapecoense. Daqui a pouquinho o Cruzeiro também vem programado no Estádio Índio Condado. Está aí a pose para a foto do time da Chapecoense que eliminou São Mateus na primeira fase, 2x1, perdendo lá com o gol do Jean Carlos lá no Espírito Santo e depois vencendo em Chapecó por 3x1 com o Souza marcando 2 e Leonardo marcando outro gol para a equipe da Chapecoense. Chapecoense em Copa do Brasil na primeira participação foi em 2008 quando acabou sendo eliminada pelo Internacional de Porto Alegre na segunda fase e em 2010 na primeira fase venceu o Brasilense e depois perdeu para o Atlético Mineiro a vaga nas oitavas de final. Com muitas vaias vem o Cruzeiro programado do Índio Condá largou tem o Souza falando por aqui então a gente vai se dedicar ao máximo para buscar nosso objetivo que é a vitória o Souza aliviado por poder jogar essa partida tão importante depois de uma suspensão que parecia que ia se prolongar por muito tempo muito feliz eu já agradeci muito a Deus glorifiquei ao Senhor pela maneira que as coisas foram colocadas pela injustiça que foi feita ao meu respeito enfim mas isso para mim é passado eu tenho que pensar o hoje esse momento especial que eu glorifico a Deus que tem coisas na vida que não tem preço e isso é uma delas e o que se pode fazer? o que a Chapecoense pode aprontar hoje aqui contra o Cruzeiro? com humildade e respeito porque a gente sabe que tem um adversário muito difícil então a gente sabe que a gente tem que se dedicar ao máximo legal tá aí a palavra do Souza e verdade seja dita eu vi o lance eu vi o carrinho como foi não teve maldade foi um lance normal foi muito mais azar do atacante do Figueirense Weber que acabou quebrando a perna em duas partes do que maldade do que deslealdade do Souza que tá livre aí pra jogar a partida contra o Cruzeiro largo muito bem Gavine no gramado também o Cruzeiro o seu torcedor da Chapecoense tá eufórico o torcedor da Chapecoense pra essa segunda fase da Copa do Brasil largo vou chegar aqui no Alisson vamos e a equipe ele vai tentar fazer o primeiro gol nos primeiros 15 minutos a pressão da torcida mas nossa equipe tá preparada pra tentar fazer um belo jogo e matar o jogo do jogo Cruzeiro ofensivo com certeza tem três atacantes mas quanto sem a bola deu paluxa a volta pra marcar os laterais olha aí o Alisson são três atacantes e o adversário joga com três zagueiros uma forma melhor de enfrentar um adversário que joga assim com três zagueiros é verdade porque a nossa equipe eles tem que botar um volante pra marcar fazer a sobra e nossa equipe fica com mais espaço no meio do campo nossa equipe tá acostumada com três atacantes já então vamos trabalhar pra tentar fazer um belo trabalho hoje legal tá aí a palavra do Alisson o artilheiro do Cruzeiro na Copa do Brasil fez três gols na primeira partida contra o Rio Branco do Arque do Acre vitória do Cruzeiro por 6 a 0 na estreia da Copa do Brasil Largo é o Alisson que foi revelado pelo ABC de Natal tem 22 anos 1,79 depois jogou no Atlético Paranaense e com o dinheiro da venda do Alisson pelo ABC para o Cruzeiro a equipe do ABC acabou concluindo as obras do estádio Frasqueirão nós vamos ouvir agora o hino nacional brasileiro aqui em Chapecó daqui a pouquinho a bola vai rolar pra Chapecoense Cruzeiro e você vai acompanhar da ESPN quem vai tocar o hino nacional é o Léo Bernardi com um acordeon é um músico que tem deficiência é sério que temhail é isso é é é não A CIDADE NO BRASIL 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 É, a supercorrência tem só o João Paulo no ataque Mas chegou com todos os homens de meio campo Praticamente nessa jogada E fez uma blitz na área do Cruzeiro, né? O trio de zagueiros fazendo a marcação direta Em cima dos três atacantes do Cruzeiro O Cruzeiro tem o Elton Paulista pela direita O Anselmo Ramon mais centralizado E o Alisson pela esquerda O Montilho trabalha atrás desses três jogadores E a frente do Leandro Guerreiro A frente do Leandro Guerreiro E do Marcelo Oliveira Se movimentando E logo de cara fez uma boa jogada pela direita Boa resposta da Chapecoense Logo em seguida Tá aí o cruzamento na área da Chapecoense Desvio de cabeça A bola se sai a lateral pro Cruzeiro E é o que acontece agora com o último toque do Fabiano É lateral pro Cruzeiro 0x0 Chapecoense e Cruzeiro Jogo de ida na segunda fase da Copa do Brasil Ao vivo pra você da Arena Condá em Chapecó Montilho Esse é o Elton Paulista Toca atrás Diego Renan Mal Diego Renan De presente Agradece a Chapecoense Com atos Faz o giro João Paulo Aí o atacante O único atacante Vem buscar jogo Foi pro chão Cria a falta E o árbitro Acabou marcando ali O Jean-Pierre Gonçalves Dima a falta é Pra Chapecoense Em cima Do João Paulo Você revendo o lance Da chegada do Ollison William No meio do caminho Leandro Guerreiro Pra cortar Neném Ex-jogador do Joinville Abriu lá pela direita Bola com Eliomar Faz o giro Atos E no meio Da defesa Ali sem Problema nenhum Chegou Leandro Guerreiro Sai descendo Agora pra esquerda O Cruzeiro Pra resposta Com o motilho Esse é o Marcelo Oliveira É o primeiro tempo Zero a zero Em Chapecó Bom Passe lá pro Everton Trabalha o Everton Toca Com o Ollison É o Cruzeiro Do ataque Em busca do primeiro gol Vai as o torcedor Da Chapecoense Ainda pela esquerda Se armava o Cruzeiro Chega ali pra tirar O Diego Roque Diego Renan Arriscou de longe O Guerreiro Do desvio É escanteio Para o Cruzeiro Na finalização Do Leandro Guerreiro 33 anos Seu Leandro Guerreiro 1,82m Internacional De Porto Alegre Guarani Nápoles Ponte Preta Pescara Criciúma Alguns dos clubes Além do Botafogo Em que passou O Leandro Guerreiro É escanteio Pra esquerda É pro Cruzeiro Levantamento Veio Do Montilho Saiu o goleiro Pra cortar Rodolfo Pegou a sobra Diego Renan Everton Trabalha pela esquerda O Cruzeiro Aí o passe Não foi legal Bem tranquilo Ali o Fabiano Pra ficar com ela Acaba rifando Essa bola De presente Pro Léo Ex-jogador do Grêmio E do Palmeiras Faz o passe Lateral Se quiser ter o Diego Renan Prefere no meio Sai trabalhando agora Diego Renan Diogo Renan faz O passe errado William Antecipa Mas acaba saindo com bola E tudo é lateral Pro Cruzeiro Outra vez o Diego Do primeiro tempo A chegada do Wallace Também do Wellington Paulista Pra finalização E agora uma falta Perigosa Pra Chapecoense O jogo é lá e cá Começa equilibrado No estádio Índio Condá E aí você acompanhando O replay da jogada Pra cima do João Paulo E a falta marcada Pela arbitragem Você revendo o lance A chance que teve Foi o O Anselmo Ramon Que finalizou E a defesa Do Rodolfo É uma falta Perigosa Pra Chapecoense Tomou posição Pra cobrança O Atos Preparando a barreira O Fábio Vai defender o lado direito Da sua Da sua trave O homem base É o camisa 5 O Leandro Guerreiro Bom momento Pra Chapecoense Autorizado O Atos Próximo da bola O Neném Um pouquinho mais longe Atos bateu Pro gol Pegou na barreira Bateu muito mal Essa bola O Atos Sem força nenhuma William Neném Pra quem Neném Olha só O presentão Aí o Cruzeiro O Montilho Pedindo pela direita O passe veio E do Anselmo Ramon Mas aí antecipa O Neném Pra recuperar outra vez Leonardo Fabiano Trabalha o time O time da Chapecoense 0x0 Primeiro tempo Foi em Chapecó João Paulo O Pedro pedia Pelo meio A bola vai Lá em direção Ao Atos Que tentava No meio Exatamente João Paulo E aí o Guerreiro Apareceu Pra recuperar Pro Cruzeiro E na arrancada Agora Do Wellington Paulista Escorregou Perdeu Após de bola O Wellington Paulista O gramado Agora atrapalhou O Wellington Isso ficou bem claro O Wellington Que voltou Pra ajudar A defesa O Montilho Ficou ali Junto dos outros Dois atacantes O Montilho Que é acompanhado Todo o tempo Pelo Wanderson Onde vai o Montilho Vai atrás O camisa 5 Da Chapecoense O Largo Você lembrou Que o Cruzeiro Nunca jogou Contra a equipe Da Chapecoense Mas jogou Uma vez Aqui em Chapecó Foi no campeonato Brasileiro De 1995 Uma partida Com o mano Do Internacional O Cruzeiro Foi derrotado Por 2x0 E o São Paulo Faz 1x0 O gol do Rodolfo São Paulo 1x0 Bahia de Feira 0x0 É o Cruzeiro Com o Everton Cruzamento De cabeça O toque Do Fabiano Esse é o Alisson E aí o desvio Pra lateral Assistente Que o número 1 José Javiel Silveira Deu lateral Pra Chapecoense 1x0 São Paulo Estamos mostrando Na ESPN Brasil São Paulo 1x0 Bahia de Feira De Santana 0x0 Léo Vem pelo meio Pra cortar Na Zaga Leonardo Bola chegando Pro Diego Renan Se apresenta O Montilho Recebe a marcação Desarmado João Paulo Foi pro chão ali O João Paulo Cavou uma falta E o árbitro foi na dele Canais ESPN Informação É o nosso esporte Kia Cerato Ter um carro Completo assim Dá orgulho É o primeiro tempo É o primeiro tempo De Chapecoense Cruzeiro Pela Copa Kia Do Brasil Pra você Vai bater a falta O Souza 1,87m 30 anos Tem o ex-jogador Do Caxias Souza Bate mal Dá um presentão Ali pro Diego Renan Aí ele acaba Carimando as costas Do Neném Montilho Fica no chão O João Paulo Dessa vez O árbitro Não caiu na dele Cruzeiro Tenta sair pela direita E deu certo o lance O Alisson Tentava Mas chega muito bem Leonardo Pra tocar pra lateral Lateral para o Cruzeiro Diego Renan Passando o Olisson Montilho Diego Renan Vantagem Contra o Neném Cruzamento Horrível Os três atacantes Do Cruzeiro Se movimentam Trocam de posição Agora o Elton Inverteu Com o Alisson O Alisson Vem pra direita O Elton Paulista Lá na esquerda E os jogadores Do Cruzeiro Independentemente Da marcação individual Feita em cima do Montilho Tem que procurar O camisa 10 Tem que jogar a bola No Montilho Especialmente Quando ele se aproximar Da intermediária Ofensiva Do time mineiro Recebendo a bola Por ali O Montilho É o jogador Hábil E rápido O suficiente Pra se livrar Da marcação Abrir o espaço E aí quebrar Esse sistema De marcação individual Em cima dele E um zagueiro Pra cada atacante Quebrando Essa marcação A tendência É abrir espaço Fica mais fácil Pro Cruzeiro Muito distante A linha de três zagueiros E o volante Do time Da Chapecoense Em relação Aos homens Que atuam mais à frente Fica um buraco Por onde o Elton Paulista Recuperou E puxou um contra-ataque A pouco É lateral Para o Cruzeiro Treze minutos Vinte segundos Do primeiro tempo Em Chapecó É o lateral Cobrado pelo Cruzeiro Atrás Time mineiro Você viu lá Camisa três Léo tem O Victorino Lançamento à frente Bola cortada Pela Chapecoense Cantou ali o João Paulo Neném Chega antes Diogo Renan Aí o Diego faz o passe Pela direita O Alisson Outra vez Com o Diego Renan Nas três participações Que teve na Copa do Brasil A Chapecoense chegou Na segunda fase Mas nunca passou dela Em 2008 Enfrentou o Internacional De Porto Alegre Aqui em Chapecó Perdeu por 2 a 0 Foi eliminado Nem jogou o segundo jogo Mas em 2010 Enfrentou o Atlético Mineiro Ganhou de 1 a 0 Conseguiu ir para o jogo De volta Mas no jogo de volta Levou de 6 a 1 Olha o Elton Paulista Bateu em cima do defensor Para ganhar o escanteio Escanteio para o Cruzeiro Pela esquerda Mais uma vez Lá o Argentino Montilho vai fazer a cobrança Montilho 27 anos Ex-San Lourenço Também jogou nos Monarcas Lá no México Esteve no Universidade Chile Até chegar no Cruzeiro Em 2010 59 jogos Com o Cruzeiro 19 gols Tem Montilho Que está preparado Para a cobrança Escanteio Partiu para a bola Levantou na área da Chapecoense Saiu o goleiro Rodolfo Para dar um soco nela Neném Se arma pelo meio Agora a Chapecoense Wanderson Abre bem Pela esquerda Esse é o João Paulo Está aí o centroavante Faz o passe pelo meio Diogo Roque Ex-jogador do Irati Outra vez o Diogo Atos Passando aqui pela esquerda O Willian O Atos prefere tocar curtinho Neném Mais na frente João Paulo Recebe Tenta o giro Para bater Toca atrás Chega batendo Neném Para ganhar o escanteio A Chapecoense Pela direita E é o próprio Neném Que vai fazer A cobrança O escanteio Tem 30 anos Neném 1,73m E do Joinville Olha o torcedor Da Chapecoense Aí você vê o capitão Leonardo Também ali o Souza Esse é o atacante João Paulo Que veio da Linense Já autorizado Já autorizado o Neném Partiu para a bola Pé esquerdo nela Na área do Cruzeiro Levantamento Desilha Cabeça Gol O capitão da Chapecoense Subiu mais que a zaga Do Cruzeiro Para fazer O primeiro gol do jogo Souza 1 para a Chapecoense 0 Cruzeiro 17 minutos Do primeiro tempo De novo o replay Para você Olha o Souza aí Na área do Cruzeiro Abre o placar No índio Condá Mauro César Pereira Chapecoense Na frente Mauro É o Gavine Havia dito Que essa era a arma Da Chapecoense Usar os zagueiros No ataque Não foram Tão exigidos assim Na defesa até aqui Exceto naquela bola Que o Anselmo Ramon Desperdiçou Numa tentativa de virada Perto da pequena área E agora Na primeira bola cruzada No capricho Souza Num bolo do jogador Subiu bem mais E cabeçou A arma era essa A pedra estava cantada E a Chapecoense Sai na frente Para o Cruzeiro É o terceiro gol Do Souza Na Copa do Brasil Em três jogos Artilheiro do time Na competição Quinto gol dele Na temporada Bem agora Uma confusão formada Discussão do William Com o Wellington Paulista A gente É vendo A jogada O lance de novo Não houve Nada ali do William No Wellington Paulista Que tentou Acabar uma expulsão Para o lateral esquerdo Esse é um hábito Esse é um hábito antigo Do Wellington Paulista Era assim no Botafogo Era assim no Cruzeiro Ele simula demais Ele se joga demais Bota a mão no rosto Faz encenação O Wellington Paulista Tem esse vício De tentar sempre Cavar alguma coisa Sempre tentar Jogar a arbitragem Contra os jogadores adversários Não houve nada Como você falou Houve ali um arrancar rabo Os dois se agarraram Mas eu não vi ninguém Acertar o rosto Do jogador do Cruzeiro Mas ele adora Fazer esse tipo de coisa O Wellington Paulista Aquele que quando passou No Palmeiras Nenhum gol marcou Deveria fazer mais gols Jogar mais bola E fazer menos encenação Isso é péssimo no futebol Bem de novo Jean-Pierre Gonçalves Lima Do Rio Grande do Sul Não foi na dele Lá vem a Chapecoense Chegando para a direita Tentou O chute O Eliomar A bola pegou Lá no Everton Guerreiro Passe do Leandro Guerreiro Bola com Everton 1 a 0 Para a Chapecoense O gol marcado pelo Souza 17 minutos No primeiro tempo Em Chapecó Como o Mauro falou Era pedra cantada Porque os principais Artilheiros do time Da Chapecoense São os zagueiros O Souza Marcou seu quinto gol Na temporada O terceiro gol Na Copa do Brasil E o Fabiano Seu companheiro de zaga É o artilheiro do time Na temporada Já marcou Seis vezes Está aí pelo meio Everton Gol foi marcado Pelo Souza 17 minutos Do primeiro tempo De cabeça Com pressa descanteio Que veio lá do Neném Agora a falta Para cima do Elton Marcação da falta Pelo árbitro gaúcho A gente está revendo o lance E de novo Achei que não houve falta Mauro César Pereira Jogada Na disputa Com o Anselmo Ramon Um braço ali no peito Mas uma faltinha brasileira Eles marcam por tudo Uma boa chance Para o Cruzeiro Está aí a boa chance Preparado Montilho Para a cobrança Aguarda a autorização Do árbitro Dois A barreira da Chapecoense 1 a 0 Para o time de Chapecó Faltas cometidas 5 Cruzeiro 3 Chapecoense Partiu para a bola Montilho Na área Olha o desvio de cabeça Diego Renan Bateu Para o meio da área Chegou Herto Paulista Afasta a defesa Com o Leonardo Tira o perigo Leonardo Ela sobra aqui Na direita Marcelo Oliveira Agora Everton Medindo o bolo Marcelo Oliveira Camisa 8 25 anos Ex-Grêmio Prudentes Atlético Paranaense Olha a bola chegando Na área da Chapecoense Para fora O torcedor do Cruzeiro Comemorou Chute Do Anselmo Ramon Mas ela passou A direita Canais E a SPN Informação É o nosso esporte Caixa A vida Pede mais Que um banco E aí você vê agora Claro Rodolfo Dando uma esfriada No jogo O goleiro Da Chapecoense O largo No lance Não foi só o torcedor Do Cruzeiro Que comemorou não O Wagner Mancini Chegou a erguer Os dois braços Vibrando com o gol Só depois que ele percebeu Que a bola não tinha entrado E a gente revendo O gol marcado Pelo capitão Do time Souza Ex-jogador Do Caxias Aqui em Chapecó No Índio Condá Chapecoense 1 Cruzeiro 0 O largo A prefeitura Insiste em chamar O estádio Já de Arena Condá Mas a grande verdade É que A Arena Está muito longe De ficar pronta Passou a se chamar A Arena Condá Quando foi feito o projeto As únicas coisas Que foram montadas Que fazem parte Da Futura Arena São as arquibancadas Dos fundos E o detalhe Que a arquibancada Que fica do lado direito Das nossas cabines Ela foi montada De uma maneira errada O torcedor Não conseguia ver O gol Então o campo Teve que ser reduzido Em 5 metros Para que não houvesse Ponto cego Ali naquela arquibancada Olha o Elton Paulista Bateu para fora Sem perigo nenhum E Chapecó Claro O nome indígena Porque aqui Viviam tribos Guarani E também caigantes Chapecó Na língua Caigante Significa A caminho da roça E O índio Condá Que leva o nome Que dá o nome Aqui ao estádio Era um chefe Muito famoso Um chefe Famoso da Tribo caigante Por isso Homenagem A ele Levando o nome Da chapecoense Estádio da chapecoense Aí De índio Condá Wellington Marcação do William Agora ele acabou Acertando O João Paulo A bola sai lateral Para o Cruzeiro Vai bater o Diego Renan Esse resultado Claro Está levando Para o jogo de volta Na próxima quarta-feira Em sete lagoas Na Arena Jacaré O Cruzeiro teria que vencer Por diferença De dois gols Para eliminar o jogo De volta Victorino Zagueiro uruguaio Toca para o Diego Renan Aí o passe curtinho Leandro Guerreiro Gira Carrega pela direita Não tem ninguém Para fazer o passe Agora atrasa Para o Diego Renan Vai jogada pelo centro Foi para o chão Caiu Watson Houve absolutamente nada No camisa 11 Anselmo Ramon já está em pé Ele que marcou Os dois gols Do empate do Cruzeiro Contra o Atlético Mineiro No último final de semana Volta bem ali O Marcelo Oliveira Para recuperar a bola Anselmo Ramon Outra vez o Diego Renan Tem espaço Já aí o Elton Paulista Cai na frente Do assistente Vamos ver se houve a falta Não Mauro César Pereira E agora Ele encostou no Elton Paulista Ele desmonta Que nem um boneco Uma coisa impressionante Houve ali um contato Mas Para mim isso não é falta Mas no Elton Paulista Tudo é falta Quando ele percebe Que o árbitro Marca tudo Ele vai se jogar sempre É um artimanho Um jogador manjadíssimo Com essa Quando jogava no Botafogo Ele com Jorge Henrique Era um desespero Dois caicai no mesmo time Pelo amor de Deus Tá aí a falta Para cobrança Montilho Aguarda a autorização Montilho Tá aí o detalhe Do camisa 10 Vai autorizar lá O Jean Pierre Já autorizou Montilho na bola Levantamento Da área da Chapecoense Sobe de cabeça Fabiano Ela acaba sobrando Para o Everton Arriscou o chute Olha só O Paulista limpou Para evitar o empate Bateu para o gol Bateu Para fora O Wellington O Wellington Paulista Neném 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 pedindo bola Ele rolou Neném veio de trás Acaba desviando No Leandro Guerreiro E a bola sobra Com o goleiro Fábio Canais Velocidade total E aí a chegada Que não teve problemas Percebe que o argentino Está marcado Isso facilita o trabalho De marcação Da Chapecoense O Montilho Não consegue criar Mas ainda assim O Cruzeiro Teve oportunidades Olha a falta Cobrada Muito forte Pelo Neném Ela acaba saindo Em tiro de meta Para o goleiro Fábio E é impressionante Lúcio Que o time Da Chapecoense Não tem o menor Constrangimento Em tentar o cruzamento Com falta Na altura Do grande círculo Falta no meio campo Praticamente É motivo Para fazer o chuveirinho Bom Maura A opção pelo William Na lateral esquerda Foi justamente Por causa disso Pelo fato Do Cruzeiro jogar Com três atacantes O Esquerdinha Que é o titular Normalmente da equipe É um jogador De característica Muito mais ofensiva Tanto que já tem Dois gols marcados Na temporada Inclusive E muitos cruzamentos Dos gols zagueiros Saem dos pés dele Mas como O Cruzeiro joga Com três atacantes Ele optou pelo William Olha a bola do Everton Ali na Na entrada Da grande área O Alisson Dominou Vitorino Muito mal O Everton Não conseguiu chegar Ao passe do Vitorino Para fora Lateral De graça Para Chapecoense 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 que na última rodada Perdeu Para o Atlético de Ibirama Que foi o vice-campeão Da segunda divisão Na temporada passada No Campeonato Catarinense Aqui mesmo No Índio Condá Por três a dois Os dois jogaram Contra o Atlético Tanto a Chapecoense Quanto o Cruzeiro Cruzeiro empatou Com o Atlético Mineiro E a Chapecoense Perdeu Para o Atlético de Ibirama E o Carlinhos Empata agora Para o Bahia De Feira de Santana Tudo igual Lá em Feira de Santana Na Bahia O a um O Anselmo Ramon No toque para o Everton Aí o Alisson Ele e o Mar Na marcação O Alisson Levantou O Ellington Paulista Nas costas do William Foi melhor O Ellington Paulista E a bola subiu Um a um Bahia de Feira E São Paulo O Cruzeiro tem 64% De posse de bola É muita posse de bola Até porque Não é essa A estratégia Da Chapecoense Chapecoense Joga com a bola esticada Com a bola longa E marca bastante Os três jogadores De frente Mais um bom tiro Atos Jogo rock Rola bem O William Chegando de trás Para bater para o gol E ela passou Muito perto Ali do Centroavante João Paulo Que se esticou Todo para tentar tocar De novo O William batendo Ele bateu para o gol Mas pegou mal Quase que deu uma assistência Para o João Paulo Mais uma chegada Da Chapecoense A uns 30 minutos Do primeiro tempo Aqui em Chapecó Leandro Guerreiro Chegou em 2011 Para o Cruzeiro Leandro Guerreiro Vídeo no Botafogo Olha Está faltando alguém Para ajudar ali Para auxiliar Na saída de bola Então ele toca atrás Vitorino Está aí o Vitorino 29 anos 1,80m Tem o ex-jogador Do Nacional do Uruguai Olha o chute Para o gol Do Montilho Do Montilho A bola passou Para a sua esquerda Vamos ex-nacional do Uruguai Ex-Universidade Chile Na seleção do Uruguai 18 jogos 1 gol Tem o quarto zagueiro do Cruzeiro Diogo Renan Wellington Paulista Veio por trás Ali o Camisa 10 Neném O árbitro Marca a falta Em cima do Wellington Paulista Está no chão ali O Wellington Paulista Reclamando Queria um cartão Para o Para o jogador Faltuoso Vai para a área O Wellington Paulista O Montilho Vai bater a falta 32 jogados No primeiro tempo Pintou um cartão amarelo Ali para o Neném Largo Por reclamação Cartão amarelo Para o Camisa 10 Da Chapecoense O 10 do Cruzeiro Vai bater a falta Partiu para a bola Montilho Saiu Rodolfo Para dar um soco Nela e tirar Sozinho Livre, livre Lá o Everton No campo de defesa Atrasando para o Victorino Léo Daí o Léo Começou no Grêmio Jogou no Palmeiras Chegou em 2011 Para o Cruzeiro O Léo é o único Desse elenco do Cruzeiro Que já tinha jogado Aqui em Chapecó Veio nas categorias De base do Grêmio Enfrentar exatamente Com o time da base Do Chapecoense Olha o Leandro Guerreiro O jogado é boa Passou pelo primeiro Passou pelo segundo Chegou o Montilho E o Arto Marcou uma falta Agora Frontal Ao gol do Rodolfo Torcedor Fica na bronca O árbitro Já marcou E a gente Vendo o replay E esse lance Mauro César Torcedor Chapecoense Assistiu Você marcaria a falta Em cima do Jogador do Cruzeiro Sousa tirou a bola Do Leandro Guerreiro Aí o Leandro Guerreiro Desabou Apitou no grito Do jogador do Cruzeiro Falta não existiu É uma falta É uma falta que leva Perigo Preocupado lá Formação da barreira Recebendo novamente Por outro ângulo A falta Que foi marcada Pelo árbitro No Leandro Guerreiro O Elton Paulista Tá ali próximo Pra Pra bater Também Tem o Alisson E o Victorino Pelo jeito É o Paulista mesmo Próximo da bola O Alisson Sai ele da bola Olha o Chute Pega na barreira O Elton Paulista Bateu Diogo Renan Vai jogada pela direita Recuperação Do William Saiu camisa 6 Da Chapecoense Do lançamento Pro João Paulo Neném Vem carregando O João Paulo Traz a Chapecoense Eleomar Era pra ele Ela chega mais Pro Everton Que trabalha Pela esquerda 1 a 0 Chapecoense Gol marcado Por Souza Zagueiro 17 minutos Do primeiro tempo Aqui no Índio Condá Luiz Fabiano Faz São Paulo Faz São Paulo São Paulo 2 De pênalti Bahia de Feira 1 E você vê no intervalo Os gols Dessa vitória parcial Do São Paulo Estamos mostrando Desse jogo Na SPN Brasil Com a narração Do Dudu Monsanto O autor do gol O autor do gol da Chapecoense O Souza É o mais baixo Dos zagueiros Que estão em campo 1,87m O Fabiano Leonardo Tem 1,88m E o Dema Que está no banco Tem 1,91m 1 a 0 Chapecoense Canais E a SPN Informação A nosso esporte Brama O sabor Do futebol Está aí João Paulo Vem Léo Volta marcada Para cima Do João Paulo 25 anos 1,84m Tem o João Paulo E veio da Linense Para Chapecoense William na bola João Paulo Para receber William Passou João Paulo Deu certo a jogada Tentou a devolução Para o William E aí o Léo Chegou ali Para tocar na bola E mandar para lateral Vai lateral Para Chapecoense Chega antes Lá o Marcelo Oliveira Cortou Depois rifou a bola No lançamento Para o Elton Paulinho Lista Victorino No peito Com categoria Marcelo Oliveira No lançamento Para o Montilho Pela direita Invadiu a área Montilho Tentou o cruzamento O racer A bola voltou Pegou no jogador Do Supercoense E voltou Montilho de novo Mais uma tentativa De cruzamento Afasta Camisa 7 Diogo Roque Agora o Diego Renan Leandro Guerreiro Atrás Marcelo Oliveira Guerreiro Poderia ter batido Ali o Everton O Alisson Faz boa jogada Vai levando a marcação Acelera demais Catarinense Para a esquerda O Cante pode ficar No impedimento desse Total falta de atenção É como se o cara Tivesse a cabeça Em outro lugar 50 metros impedidos Pelo amor de Deus Tá aí o lateral Diego Renan O Alisson Paulista Recebe a marcação E também a falta do Atos Essa falta foi clara Quinta Sofreu depois do Alisson Paulista O jogador que mais falta Sofreu até aqui Na partida E sai o segundo cartão Amara do jogo Para o Atos O Atos que é um jogador Que estava no Juventude Mas que pertence ao Criciúma E novamente o Montilho Para fazer a cobrança da falta Apenas o Willian na barreira Chegamos a 40 minutos Do primeiro tempo Em Chapecó É a Copa do Brasil Nos canais ESPN É o jogo de ida Larina Condá Montilho A defesa Tira de novo Fabinho Marcelo Oliveira Atrasa Para o goleiro Rodolfo Sem problema nenhum Amanhã Três da tarde Na ESPN Tem campeonato em espanhol Ao vivo Para você Vila Real E Málaga Carlos Lima Paulo Calçade Trazendo as emoções Do campeonato espanhol E aí agora Bronca O Arthur chamou O jogador do Cruzeiro Dá a impressão Que ele amostrou Ah mostrou Agora mostrou Cartão para o Leandro Guerreiro Primeiro cartão amarelo Para a equipe do Cruzeiro Exagero também Esse cartão amarelo Para o Leandro Guerreiro Parece que o árbitro Quer compensar Ou quer ficar bem Com a torcida Porque deu o cartão Para o Atos Da Chapecoense Uma falta normal Uma falta até bem discutível A jogadora Veio desabando ali Quando o Leandro Chegou para fazer a marcação Nem falta daria Ele ia dar cartão O jogo fica mais amarrado Ainda com esse tipo De arbitragem Terrível Como o árbitro Atrapalha o espetáculo O gramado já não ajuda Um apitador desse Fica realmente Muito complicado E é uma falta De longa distância Aí você vê o Atos Vai o Souza para a área Também como o Fabiano E o Leonardo Os três zagueiros Tem levantamento Subiu a defesa para cortar Neném Foi para o chão Cruzeiro recupera Diogo Renan Agora A falta foi marcada Canais E as penas Informação É o nosso esporte Oi Mais completa Mais vantagens Vem pela direita O Hélito Paulista Para quem o Hélito Paulista? Para ninguém Apenas o tiro de meta Para o goleiro Rodolfo 42 e meio Na Arena Condá No Estádio Índio Condá Em Chapecó Santa Catarina Um para a Chapecoense Zero para o Cruzeiro Persistindo o placar Teremos o jogo de volta Na quarta-feira Em Sete Lagoas Na Arena No Jacaré Everton Dominou a camisa 6 Pedindo ali o Marcelo Oliveira A bola chega aqui pela direita Com o Diego Renan O Hélito Paulista Sempre caindo pela direita E sempre com a marcação Do William Gira o Leandro Guerreiro E faz o passe Lá Do lado esquerdo Para o Victorino Tem Everton Aí o passe agora Do Victorino Para o Everton Chegou Toca atrás O Ollison Tentou Um passe Para o Victorino Ele ainda vai lá Para brigar Pela bola Na marcação Fabiano Ollison Para lá Para cá Tenta Levar a marcação Do Fabiano E foi o último toque Do jogador Da Chapecoense Está certo O árbitro Marcou o escanteio Reclamação Improcedente Agora É escanteio Para o Cruzeiro O próprio Ollison Na cobrança Wellington Paulista Escola de cabeça A defesa Do goleiro Rodolfo 44 minutos Entramos no último minuto Do primeiro tempo Aqui Vem Chapecó Vem a Chapecoense Jogo rock Eliomar Bola foi mais Para o Marcelo Oliveira Que recupera Leandro Guerreiro Everton Foi para o chão A bola vai sobrar Com Eliomar Que sofre a falta Jogo truncado Jogo truncado Jogo muito parado No primeiro tempo 44 minutos Você revendo o lance Para cima Do Eliomar Que veio do Guarani De Sobral Tem 24 anos 1 metro e 77 O camisa 11 Da Chapecoense É atacante De origem Sendo utilizado Na ala direita Um minutinho Já cresce No primeiro tempo Vai bater a falta Neném Lá passamos Os 45 Partiu para a bola Neném Bateu direto Para o gol Ficar fácil Para o goleiro Fábio O assistente Deu uma falta Agora Em cima Do Wellington Paulista Choque normal Não É uma brincadeira O cidadão Marcar falta No lance desse A bola está viajando O Wellington Está se jogando Para trás De uma forma Absolutamente patética Aí Na cara Do Bandeira O Bandeira Sinaliza Que esporte é esse Que esse cara Vem apitar aqui Ou bandeirar Melhor dizendo Isso não é futebol Gente Pelo amor de Deus Que coisa feia José Javel Silveira Montilho Mais uma vez Tira bem a defesa Cortando com o Leonardo Pode ser o último lance Para a Chapecoense Jogo parado Com a falta Vai pintar Vai pintar mais um cartão Marcelo Oliveira Segundo cartão Amarelo do Cruzeiro Para o Cruzeiro Quarto do jogo Agora cartão inquestionável Puxavam contra a golpe Ele parou com a falta E aí apita o árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima Final do primeiro tempo Em Chapecó Um para a Chapecoense Zero para o Cruzeiro Gol marcado pelo Souza Meu caro Fernando Gavini Final do primeiro tempo Na Arena Condal Os jogadores estão saindo Bem próximos Lá do Gavini Do outro lado A frente das cabines De prensa Vou chegar aqui no Souza Autor do gol Mas sabemos que não ganhamos nada ainda Dentro do campo Você vê a dificuldade Que é marcar a equipe do Cruzeiro Mas peça no chão Humildade Tem mais 45 minutos Aí a palavra do Souza Montilho 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 Bem a jogada Que foi cantada De bola era Acabou saindo O gol O que? A jogada de bola era Que foi tão Que a grande arma deles Acabou saindo o gol Ele vai procurar isso A gente tem que melhorar Tá aí o Montilho Rapidinho Dizendo que o time Tem que melhorar Deixa eu ver se tem mais Gente saindo por aqui É o Marcelo Marcelo Oliveira Marcelo Bem da jogada era Que era a principal arma deles Acabou saindo o gol É gente sabia disso aí Mas vamos voltar com mais atenção No segundo tempo É pouca conversa Poucas palavras Dos jogadores do Cruzeiro Na saída O time vai perdendo 1 a 0 Aqui em Chapecó Luiz Carlos Largo Legal Fernando Gavini Nós vamos agora Para o intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Trazendo mais Para você de Chapecó Esse Cruzeiro Nos canais E as pena informação É o nosso esporte Até já Estamos no intervalo Aqui em Chapecó No estádio Índio Condá Primeiro tempo A Chapecoense O time da casa Está vencendo o Cruzeiro De Belo Horizonte Por 1 a 0 Gol marcado Pelo capitão Souza Aos 17 minutos Do primeiro tempo Vamos acompanhar juntos Agora amigo Fã de esportes Eu, você e o Mauro César Os melhores momentos Dessa primeira etapa Um jogo muito truncado Muito parado Hein, Mauro César? É um jogo Em que a Chapecoense Marca muito Fica muito pouco tempo Com a bola 33% Posso de bola apenas Para o time catarinense Nesse primeiro tempo E o Cruzeiro Com pouca criação No meio campo Marcação individual Constante Do camisa 5 Wanderson No Montilho Montilho pegando pouco Na bola Os três homens de frente Ainda tiveram oportunidade Especialmente Anselmo Ramon E o Elton Paulista Desperdiçaram O Chapecoense Conseguiu chegar ao seu gol Aos 10 minutos Veremos daqui a pouquinho Esse primeiro gol da partida O único gol do jogo Até aqui E aí ficou muito mais à vontade Para recuar e marcar Reduziu o campo Marcou no seu Lado do gramado Aí o gol Marcado pelo Chosa Na cabeçada Já sabíamos antes do jogo Pelas informações Do Fernando Gavine Que o jogo aéreo É o ponto forte Da Chapecoense Tanto que Os zagueiros Que tem feito muitos gols Eram a esperança De gol Da equipe catarinense E esse gol Veio muito rápido Isso foi excelente Para a Chapecoense Que pôde assim Colocar a sua estratégia Eu não quero ficar com a bola Eu só quero marcar o Cruzeiro Fico aqui atrás E tudo bem E assim foi O Cruzeiro ainda conseguiu Criar algumas oportunidades Nessa aí O Elton Paulista Já atrapalha Tudo ali com a zaga E não consegue finalizar O Elton que sofreu Cinco faltas Pelo menos duas Não aconteceram Faltas cavadas Pelo camisa nova do Cruzeiro Aí bola esticada O gramado não é bom Então tome bola esticada Aí a bola para o Marcelo Ramon Que perdeu Ele já havia perdido Uma outra chance Antes dessa aí Na virada Que passou a esquerda A direita da meta Agora o Elton Paulista Recebe Consegue fazer o giro Se livrou da marcação Mas na hora de finalizar Olha só Que horror Estou por cima do travessão Perdeu a melhor chance do Cruzeiro O Cruzeiro ainda teve Mais algumas oportunidades Ali na pressão Mas não consegue trabalhar No gramado ruim Não tem o meio campo criativo O Montilho muito marcado Não recebe a bola Deveriam os cruzeirenses Passar a bola para o Montilho Para que marcado Ele tem que quebrar a marcação E tentar criar alguma coisa Com isso facilita o trabalho Da Chapecoense Que conseguiu Aí alcançar sua missão No primeiro tempo Que seria não perder Melhor que isso Vence parcialmente por 1 a 0 Muito bem Está aí os melhores momentos Do primeiro tempo A análise do Mauro César Pereira Dos primeiros 45 minutos A Chapecoense Nesse momento Retornando para o segundo tempo No gramado No índio Condá A gente vai ver a estatística Também do primeiro tempo Como foi Como foram os números De Chapecoense e Cruzeiro O Chapecoense está vencendo Por 1 a 0 Gol marcado pelo Souza Aos 17 minutos O primeiro tempo Numa cobrança de escanteio Do meia neném Gabiniza 10 Olha só os números aí Finalizações certas Uma para cada lado Erradas 10 O Cruzeiro 5 Já se conhece E aí os demais números Para você O Fernando Gabini Está lá no gramado Trazendo mais informações Pois não Gabini O Wagner Mancini Aqui Que faz uma alteração Na equipe do Cruzeiro Está entrando o Walter É isso? O Walter no lugar do Alisson O Alisson está sofrendo muito O campo pesado Escorregadio Um jogador leve Vamos ver se A entrada do Walter Faz com que a gente Segure um pouquinho mais A bola dentro da arma E o gol saiu de bola parada Por mais que você tenha repetido Muitas vezes Que essa era a arma É, exatamente Essa é uma arma deles Nós temos que estar Atentos a isso daí Quer dizer Um gol desse Mudando um pouquinho O que seria o jogo Normalmente Legal Está aí a palavra do técnico Wagner Mancini A equipe da Chapecoense Também faz uma alteração O William Lateral esquerdo Confesso que não tinha visto O cartão amarelo Que ele recebeu Ele deixou o campo Porque ele está ali Apenas para marcar Essa é a função Que o Itamar Tinha dado a ele Como ele tomou o cartão amarelo Deixa o campo No lugar dele Entra o Rafael Mineiro Que é lateral direito Vai jogar do lado esquerdo Porque o esquerdinha Que é o outro lateral esquerdo Que ele tem É um jogador Que ataca demais E não é isso Aquilo que o Itamar Precisa nesse momento Que é um jogador de marcação Por isso entra o Rafael Mineiro Largo Muito bem Duas alterações Então a primeira no Cruzeiro A saída do Sete Orison Então dezoito Dezoito Walter E na equipe da Chapecoense Saiu seis William E entrou quinze Rafael Mineiro As duas alterações E essa alteração do Cruzeiro Mauro César Tem feito ultimamente O Wagner Mancini Colocando o atacante Walter Esse internacional Esteve na Europa também No futebol português Contratado pelo Cruzeiro Tem entrado no time Na etapa final Entrou no lugar do Elton Paulista No jogo contra o Atlético Na ocasião O Alisson saiu no intervalo Para a entrada de Roger Ou seja Ele muda Mas não muda muito Ele quer prender Bota o jogador Com mais porte físico Para segurar um pouco Com a bola lá na frente Foi o que disse o Mancini Eu acho que falta Guia no meio-campo Para trabalhar mais a bola Apesar da dificuldade Do gramado Muito bem Vai começar o segundo tempo Vamos juntos Amigo fã de esportes Eu, você Mauro César Fernando Gavini Aqui na ESPN Com Chapecoense E Cruzeiro Vai apitar o Jean-Pierre Gonçalves Lima Do Rio Grande do Sul Ele apita E a bola está rolando Para o segundo tempo 1 a 0 Chapecoense Neném Primeiro lançamento De ataque Para o time da Chapecoense Tentando lá o João Paulo Faz a proteção O Léo Ganha o lateral A Chapecoense 1 a 0 Chapecoense E esse resultado Está levando ao jogo De volta Próxima quarta-feira Logicamente Se mantiver Esse placar O Cruzeiro Não conseguiu fazer Diferença de dois gols Sobre a Chapecoense Hoje Por enquanto O Cruzeiro Repete O que o Atlético Mineiro Fez aqui Há dois anos Chapecoense E Atlético Jogaram aqui Chapecoense Venceu por 1 a 0 Só que na partilha De volta O Galo Venceu por 6 a 1 E olha o jogo São Paulo E Bahia De Feira de Santana Nesse momento Interrompido Por falta de energia elétrica Jogo que estamos mostrando Na SPN Brasil Com o do Monsanto Com o PBC E também Com o Vinícius Nicoletti Lá vem o Cruzeiro Está aí arrancada Pelo lado esquerdo Ali do Anselmo Ramon Tocou A bola chegando Para o Walter Esse é o Marcelo Oliveira Apenas um toquinho curtinho No camisa 5 O Leandro Guerreiro E ela chega já com o Léo Como veio de primeiro O Elton Paulista Diego Ramon Paulista Diego Ramon Novamente com o Elton Paulista Aqui pela esquerda O Everton Bola lançada na área Olha só a chance Agora o Walter dominou Girou Bateu para o gol Bateu para fora Recebeu do Anselmo Ramon Assistência Primeira chance Foi do Cruzeiro Com 1 minuto e 40 segundos Do segundo tempo Assustou o torcedor Da Chapecoense Primeira participação Do Walter Vai bater o tiro de meta Rodolfo O Cruzeiro Nessa temporada Em partilhas oficiais Só perdeu um jogo Até agora Para o Guarani de Divinópolis Na estreia do Campeonato Mineiro Em Sete Lagoas Por 1 a 0 Depois disso Vem com uma sequência De 8 vitórias seguidas 9 se contar O Rio Branco do Acre E aí empatou Com o Atlético Mineiro No último jogo Que disputou no domingo Também em Sete Lagoas E aí outra vez agora Cruzeiro já batendo A falta rapidamente Olha o chute para o gol Rodolfo Acompanhou Essa finalização Do Elton Paulista Canais E as PN Informação A nosso esporte Kia Cerato Ter um carro Completo assim Dá orgulho Emerson Sheik Faz 2 a 0 Para o Corinthians Contra o Nacional Do Paraguai Em Cidade Leste Inonância ali Anterior Naquela falta Do Cruzeiro O jogador da Chapecoense Acabou recebendo O cartão amarelo Daqui a pouquinho Se o Gavini puder Confirmar Com o quarto arco Para quem foi O cartão amarelo Mostrado há pouco Para o jogador Da Chapecoense Já te informo Largo E olha Pela Copa Libertadores Também Fluminense 0 Bocajunos 1 Para confirmar Largo o cartão amarelo Para o volante Wanderson Camisa 5 Quarto cartão amarelo Recebido Para a equipe Da Chapecoense Legal Obrigado ao Fernando Gavini Portanto Wanderson 5 Recebe Além dele O William Que saiu Já recebido O Atos E o Neném E olha Amanhã A Estadão E a Esperi Transmite Flamengo E La Luz Copa Libertadores Da América Com Carlos Lima E Zé Boquinha A partir A partir Das 7 Da Noite Esse é o Victorino E buscar jogo Ali o Leandro Guerreiro O Largo E teve também Um cartão amarelo A pouco Para o Diego Renan Três cartões Para os jogadores De Cruzeiro Quatro Para os jogadores Da Chapecoense Sete amarelos No jogo Bastante Está afiado O árbitro A gente vendo A falta Vai ser cobrada Aqui pela direita Bateu o Fabiano Desvio de cabeça A bola vai sobrar Com o Rafael Tem cruzamento Nessa precoência Chegando Chegava Diego Renan Marcada ali Uma Uma carga Para cima Do defensor Um a zero Chapecoense Souza Aos 17 minutos Wagner Mancini Coloca nesse momento Todo o banco De reservas No aquecimento Do lado da Chapecoense Todo o banco Já voltou Para o segundo tempo Aquecendo E a torcida Da Chapecoense Está mexendo Com o Roger Da mesma maneira Que mexeu A torcida Atlético No último final De semana E o Roger Acabou saindo De campo Mostrando o seis Na cabeça Já sabe Do que estão Chamando ele Não sabe não Largo Sim Já imagino Está aí a jogada Do Anselmo Ramon E a marcação Ali Do Leonardo Leonardo Lateral É para a equipe Do Cruzeiro Vai para a cobrança O Everton Mais uma vez O Anselmo Ramon E agora E agora a chegada Foi Do Rafael Para fazer a marcação E para dar O escanteio Detalhe para você Do Roger Um trabalho de aquecimento Como todos os jogadores Reservas O Cruzeiro Está ajeitando ali A Caneleira O Roger É escanteio Para o Cruzeiro Montilho Tomou posição Espera autorização Do árbitro Vai o Argentino Partiu para a bola Pé direito Para levantar Na área da Chapecoense O toque de cabeça E a defesa Do goleiro Rodolfo E foi o Leandro Guerreiro Quem cabeceou Para a defesa Do Rodolfo Chapecoense Tentando agora Um contra-ataque A tosse Não conseguiu dominar O Rafael Montilho Anselmo Ramon Joga a bola Para a área Tentava o Wellington Paulista Antecipa bem O Leonardo É pela esquerda Que se arma o Cruzeiro Anselmo Ramon Faz o passo Pelo meio Engatilhou Pate Para o gol Marcelo Oliveira E ela passa A direita Tiro de meta Para a Chapecoense E nesse momento Está recomeçando O jogo lá em Feira De Santana Problema com A eliminação Queda de energia elétrica 2 a 1 Para o São Paulo Lá aqui A Chapecoense Vence por 1 a 0 Já mostramos a vitória Do Grêmio Contra o Ipatinga 3 a 0 Grêmio classificado Para a próxima fase Assim como Curitiba Assim como Palmeiras E Atlético Mineiro Anselmo Ramon Faz a inversão Diego Renan Wellington Paulista Passou ali o Guerreiro Ele tentou Pass Entobar A churadora Chapecoense Para mandar Para a lateral Com a entrada do Walter O Anselmo Ramon Sai mais da área O Walter Continua Aparentemente Porque ele tivesse Problemas que ele tinha De peso Mais dentro da área Entre os zagueiros Da Chapecoense Recebe a marcação direta Ali do Fabiana Que dá o combate A camisa 18 cruzeirense Mas o Cruzeiro Continua Jogando Como no primeiro tempo O time não tem Quem tente Pelo menos Parar essa bola No meio campo Tudo bem O gramado não é bom Mas é preciso Parar a bola Trocar a fase Esperar a hora De abrir o espaço Fica dependendo Do chuveirinho Da bola Jogada no Bololô Na área É muito pouco É muito pouco Aí você vê o atacante João Paulo Se complicou Perdeu a bola Chegou lá o Léo Para recuperar Para tocar O Elton Paulista O toque de primeira Deu certo Olha o Montilho Descer Trazendo o Cruzeiro Para o ataque A bola era Ali para o Anderson Para o Anselmo Ramon Aparece a defesa Para desviar Foi o Fabiano Contra o Atlético Mineiro No fim de semana O mesmo problema Aconteceu E o Cruzeiro Acabou melhorando E jogando bem O segundo tempo Com a entrada do Roger Aí o time jogou Com dois meias E dois atacantes Aí o Roger Dividiu com o Montilho A responsabilidade De armar a equipe Do Cruzeiro É lateral Para o Cruzeiro Vai para a cobrança Everton E o Arthur acabou Pegando a falta Na chegada do Walter Canais ESPN Informação Ao nosso esporte Quilômetros De vantagens Ipiranga Agora com desconto No combustível Jogo de ida Segunda fase Copa do Brasil Ao vivo Para você Estádio Índio Condá Arena Condá Em Chapecó Chapecó Que está bem Próxima da divisa Do Rio Grande do Sul E também do Paraná Além da Argentina 25 quilômetros Da divisa Com o Rio Grande do Sul 100 quilômetros Da divisa Com o Paraná E 120 Para a Argentina Vai litor paulista Eberton Vem cruzamento Vem cruzamento Mas ele é muito pouco acionado Mas ele é muito pouco acionado Outro erro de passe O gramado Realmente não ajuda E o Cruzeiro Esbarra demais Nas dificuldades Não só do gramado Mas na escalação Da sua equipe Três homens à frente O Montilho marcado E um buraco imenso Entre os três homens Da frente E os demais jogadores Pedindo o Elton Paulista A bola vai chegar Para o Camisa 9 Dominou Mas aparece Vem o Rafael Para recuperar Lançamento Do Rafael Chega antes De Everton Victorino Ele mesmo O zagueiro Faz a jogada Faz o passe Para o Marcelo A mão A abertura Agora para o Elton Paulista Montilho Se aproximando Passando também Ali o Marcelo Oliveira E a recuperação Da Chapecoense Sai jogando Ele o marco Aí o Camisa 11 Na jogada Individual Toca lateralmente Para o Atos Dois na marcação Do Cruzeiro Aí o Atos Tentou ganhar o lateral E consegue Tentou passar Para o marcador Que era o Elton Não conseguiu Aí Teve o segundo plano O plano B A bola tocou No jogador do Cruzeiro Saiu E é para a Chapecoense Chapecoense Rafael Toque curtinho Passe Do Diogo Roque Outra vez Ele Recebeu do Rafael Pode até Arriscar o chute Preferiu tocar E toca errado Vem o Cruzeiro Lançamento No jogador No jogador No jogador O Itamar Aí o Diego Renan Trabalhando lá pra direita com o Montilho É o time do Cruzeiro chegando E a defesa cortando Leomar vai pegar, sobra aqui do outro lado Vem Everton pra fazer a proteção Pra ganhar o lateral pro Cruzeiro Aí o Everton Lançamos a mão Toca atrás Leandro Guerreiro bateu pro gol Ela passa sobre a meta do Rodolfo É tiro de meta Pra Chapecoense Jute perigoso do Leandro Guerreiro Aos 14 minutos da etapa final Não tem pressa pra cobrança do time de meta O Rodolfo Esse resultado, eu repito Tá levando a uma partida de volta Na próxima quarta-feira em Sete Lagoas Na Arena do Jacaré Ô Largo Não tem nada a ver com o jogo Mas dá uma olhada do lado de lá Olha a lua Se alguma de nossas câmeras Puder mostrar Coisa linda, viu? Tá aí o Vitorino Marcelo Oliveira Tá aí a jogada do Atos Participação do Eder Tentou passar pelo Everton Deu certo Agora tenta ali lembrar-se da marcação Em cima do Vitorino O Uruguai recupera A princípio Tá marcado pra Sete Lagoas Jogo do Cruzeiro Jogo de volta Contra a Chapecoense Mas poderá acontecer também Juiz de fora Ainda não há uma definição Em relação de onde será O jogo de volta Ô Largo Só pra confirmar O nome do atacante Que entrou na equipe Da Chapecoense É Ever Com B Com B de banana Isso Lá vai o Roger O Wagner Mancini Chamou o Roger Wagner Mancini Nesse momento Conversando com o Roger Aí o detalhe pra você E aí a lua Que o Gavine Se referiu a pouco Aqui em Chapecó No oeste catarinense A lua Bonita hein Bonita Diego Renan Pé esquerdo No cruzamento Toca de cabeça Gol Valter Cruzamento Da direita Do Diego Renan Valter Que entrou no segundo tempo Subiu de cabeça Pra fazer o empate Do cruzeiro De novo o lance Ó Livre Sozinho Entre dois Com a perna esquerda Com a perna esquerda O cruzeiro empata Depois de tanto Martelar Mesmo jogando mal Contra uma equipe Que também só se defende Que não tenta mais nada Há muito tempo Acaba sendo castigado A Chapecoense E o Roger Entra no lugar Do Wellington Paulista Camisa nove O gol do Valter Foi o terceiro dele Na temporada O primeiro na Copa do Brasil Os outros dois foram marcados No campeonato mineiro Agora a Chapecoense Tentando a resposta E a marcação ali Da falta agora Do atacante Do Weber Um a um Chapecoense Cruzeiro Dezessete minutos e meio Segundo tempo Aqui Em Chapecó Você revendo o lance Revendo a jogada E o Arthur Gaúcho Jean-Pierre Gonçalves Dima marcou a falta Do atacante É bem E esse gol do Cruzeiro Guarda uma espéada Na torcida Da Chapecoense É um gol que muda tudo Se o placar Terminasse um a zero A Chapecoense jogava Pelo zero a zero Lá Um a um Agora O zero a zero É do Cruzeiro É isso aí Você revendo novamente O gol marcado Pelo Valter Vem a Chapecoense Aí o Rafael Falta para Chapecoense Pela direita O curador reclama Pedindo o cartão E é o Marcelo Que já tem cartão Amarelo Essa falta Foi o Vitorino Foi o Vitorino Que chegou ali Cometendo a falta Junto Olha o atacante Da Chapecoense E é uma falta Que leva a perigo Falta perigosa Para Chapecoense Um a um Vai para a bola O Neném Você vê na área Marcação para cima Do Atos Partiu para a bola O Neném Autorizado Correu Pé esquerdo Levantou Segundo pau Saiu O goleiro Fábio E é marcado Escanteio Último toque Foi realmente Ali do Diego Renan É escanteio Para Chapecoense O São Paulo Tem mais um pênalti Está vencendo Por 2 a 1 O Bahia de Feira De Santana Tem um pênalti Por cobrar O São Paulo Segundo pênalti Daqui a pouco O tema Na Chapecoense Jagueirão Que foi campeão Com o Wagner Mancini Com o jogador Do Wagner Mancini No Paulista Em 2005 Copa do Brasil 1,91m Neném Bateu Esse canteio Quem subiu Para tirar Foi o Anselmo Ramon Ali a primeira participação Do Roger É de bola Pelo meio Roger Recebe o passe Marcelo Oliveira Roger Faz Ela chegar Faz ela chegar Ali para o lado esquerdo Aí o gol Marcado Pelo São Paulo Na cobrança De pênalti Luiz Fabiano E vai Deixar o campo Agora o Souza O autor do gol E também Tem o zagueiro E ele coloca o Dema Em seu lugar É isso Está entrando o Dema O Dema que jogou A Copa do Brasil De 2005 E foi campeão Com o Porto de Jair Junto com o Wagner Mancini Agora o detalhe Com relação Ao gol do Cruzeiro Marcado pelo Walter É que o Walter Tem de altura Apenas 1,78m O mais baixo Dos zagueiros Da Chapecoense Era exatamente O que está saindo O Souza E 1,87m Ou seja O feitiço Virou contra o feiticeiro E foi o baixinho Que fez o gol A ingrata do Dema no lugar Do Souza Diego Renan Roger Luiz Um resultado importante Na Copa do Brasil Paysandu Já venceu o esporte Por 2x1 Em casa Vai vencendo Por 1x0 No recinto Está se classificando Paysandu Que está na terceira divisão O gol foi da revelação Do Paysandu E é sério Não é brincadeira não O nome dele é dito daqui a pouco Está aí a falta Montilho da cobrança Bateu para o gol Rodolfo Toma para o escanteio Quem é a revelação Do Paysandu É o Iago Pikachu Que fez um gol E fez uma assistência No jogo em Belém E hoje faz um 0 E é verdade Tem esse apelido curioso Tomara que fique apelido Que é um barato E joga bola o garoto 19 anos A revelação do Papão Vai eliminando Os postos do Recife Na ilha do Retiro Então deixa só Ficar chute Olha o escanteio cobrado Bem fechado A defesa corta Mas o árbitro já marcou Não está valendo nada disso Já marcou a irregularidade A falta canais E a espera Informação É o nosso esporte Caixa A vida pede mais que um banco O Corinthians está vencendo o Nacional do Paraguai Por 3 a 1 Pela Copa Libertadores da América Vem o Cruzeiro Jogado no Montilho É boa Pela direita O cruzamento Na área A bola acabou pegando ali no Leonardo E acaba desviando E agora uma resposta Da Chapecoense Eliomar em alta velocidade Tentou abrir na direita Deu de presente Para a defesa do Cruzeiro Roger Walter Aí o Walter Chegou na marcação Fabiano Fabiano tem 20 anos 1,88 E meio do São Luís De Ijuí Rio Grande do Sul Walter Outra vez Fabiano Bola chutada pelo tema Do Lil Mar O Anderson acaba fazendo Acabou fazendo o passe pela esquerda E o Renan acaba ganhando o lateral lá No campo de defesa da Chapecoense Amanhã 3 da tarde Na ESPN tem o Campeonato Espanhol Viva o Vila Real e Málaga Com o Carlos Lima E o Paulo Calçad Agora que é a ajeitada do Atos Chapecoense chegando Deixou passar o Heber Pintou O segundo Chute pro gol Bateu pra fora o Rafael Mineiro Perdeu a melhor chance do segundo tempo Pra Chapecoense Batendo pra fora Fez ali um corta-luz É o Heber De novo o lance Que chance Mauro César Chance que não dá pra Impedir do Heber ali Ele participa do lance Achei que tava impedimento Mas enfim Perdeu o gol feito O Rafael Mineiro Cruzeiro Empata o jogo Mas continua fazendo a partida muito fraca Agora concedeu a Chapecoense Uma ótima oportunidade desperdiçada 2 a 0 Fez agora A equipe do Paysandu Vai eliminando o esporte E outro time paraense O Remo Vai ganhando por 2 a 1 O Bahia Jogando em Belém Jogo de ida ainda Futebol do Pará Brilhando essa noite Na Copa do Brasil Muito legal Se isso significar Um renascimento Do futebol paraense Que há muito tempo Anda Mal das pernas O segundo gol Do Paysandu Não foi do nosso bravo O Pikachu Foi do Ellington Tá 2 a 0 O jogo pro Papão Papão é da terceira divisão O Remo Tenta a vaga Via estadual Para a quarta divisão Série D 25 minutos Do segundo tempo Um Chapecoense E um também Cruzeiro Ele é o marco Meteu uma rosca Que bolão Que bola Pela esquerda Olha o Chapecoense Chegando Aí foi Tribunal Nem se atrapalhou todo Perdeu uma boa chance Para o Chapecoense Sensação de que ele chegou Já meio sem perna Na jogada Aí é complicado Quando o jogador chega Não dá mais As pernas já não obedece Esse cara não consegue Fazer a jogada Que gostaria de tentar É e volta correndo ali O Atos Para o campo de defesa O Weber Passar né Passar por dentro do corpo do outro Não dá Falta nenhum Corinthians Escalte Escanteio Escanteio pro Cruzeiro Da jogada É lá pela direita O Roger vai fazer a cobrança Você vê que o Montilho Ele é tão pouco acionado com essa marcação individual Que ele sofreu só uma falta no jogo Se dar bola no Montilho Mais faltas aconteceriam Cobrança do Roger Novamente escanteio Com o desvio do Leonardo A bola vai lá pro torcedor Da Chapecoense E aí o garotinho devolve O pai falou ali Joga lá filho Ele devolveu Novamente o Roger Um a um Partiu pra bola o camisa 17 Levantamento, toque de cabeça O terceiro seguido Leonardo de novo 28 e meio Você vê o detalhe do camisa 4 Victorino São dois estrangeiros No time do Cruzeiro Montilho Argentino Victorino Que é o Uruguai Olha o Roger Bateu fechado Com curva E essa bola foi pra fora No último toque do Anselmo Ramon Com canais ISPN Informação ao nosso esporte Brama O sabor do futebol Vem a Chapecoense Vem a Chapecoense Eliomar Rafael Cruzamento na área Foi pro chão O jogador da Chapecoense Tentou acabar o pênalti Pra cima do Léo Cruzamento veio de novo Agora Victorino Esse é o Diego Ramon O Diego Renan Roger Faz reversão Lá da direita Pra esquerda Leverton se quiser Tem o Montilho Antecipa E ganha o lance Wanderson Aí o passe pro Atos Joga pra área Fábio Sai voando Ele dando um soco Na bola Subiu na dividida Pra tocar em cabeça O Diogo Roque Daqui a pouquinho Wagner Mancini Vai fazer mais uma alteração No Cruzeiro O Chapecoense Tá no ataque Aí Um chute muito De longa distância Acabou pegando Ali na No Léo E voltou Pro Diego Renan Wagner Mancini Tá conversando Com o Elber Que é um jogador jovem Um jogador de meio de campo Um metro sedento Um baixinho Vai entrar daqui a pouquinho No time do Cruzeiro Daqui a pouquinho Com a 16 Elber E o Boca Juniors Faz 2 a 0 No Rio de Janeiro Fluminense 0 Boca 2 Respeitar o Boca Não custa nada Não tem contraindicação Não faz mal Não gera dor de barriga Só faz bem Não que o Fluminense Não quer respeitar Mas tem muita gente Que tava aí Já sentenciando a morte Do Boca Juniors Antes do tempo Quanto menos se espera Boca aparece Esse aí é um perigo Não é dos melhores Nós vimos bocas mais poderosas Mas a camisa pesa muito E conhece a competição O Elber vai no lugar Do Diego Renan Do lado Vai deixar o campo Lateral direito Tá improvisado O Angelini Que é lateral esquerdo E vem Elber Daqui a pouquinho Com a 16 Agora tá o Leonardo Trabalha pelo meio O Chapecoense Eliobar Já se posiciona Pra receber o Heber A bola é lá pro Atos Bateu direto pro gol Espalma o goleiro Fábio E chute do Atos Camisa 8 Por Boca o Mauro César Não pega adiantado Olha o Fábio Um belo tiro Melhorou o desempenho Dessa frequência O time depois tomou O gol de empate Saiu mais Criou oportunidade Três contra dois Agora A situação O time do Cruzeiro Muito desorganizado O time marca mal Não cria Os atacantes Em quantidade Mas sem produzir jogadas Uma atuação muito fraca Se eu comparo O investimento Das duas equipes É de paridade Técnica e teórica Que existe Muito pouco Que apresentou O time mineiro Pra aqui Trinta e dois É escanteio Pra Chapecoense Neném Camisa 10 Tá preparado Pra bater Um a um Filho Mar Tá próximo Ali pra receber A jogada É ensaiada Na cobrança Curtinha Descanteio Não Vai bater na área Agora o Neném Resolveu mudar Tony manda a bola Pra área Toca de cabeça Salva Fábio Mas era marcada Já A irregularidade Lá na área Do Cruzeiro Olá O Diego Renan Quando foi substituído Deixou o campo Mancando Bastante E agora Tá no banco De reservas Com um gelo Na coxa direita Perguntei a ele Disse que é só um cômodo Mas Tá sentindo aí A perna direita Até por isso O Wagner Mancini Como disse no primeiro tempo Já devia estar sentindo isso Como disse antes do jogo Por isso que ele optou Por deixar o Marcos Descansando Porque ele imaginava Que não ia poder Contar com o Diego Renan No final de semana No lance anterior Luiz O árbitro deu perigo de gol Que não houve rigorosamente Nada na jogada Vimos e revimos aqui O fã de esportes também Não houve nada Empurra e empurra Ali dentro da área Jogadores das duas equipes Se empurrando E ele escolheu Ele fez como aquele árbitro Do jogo Barcelona e Milan Escolheu dar um pênalti Aquele Esse escolheu dar uma falta De ataque Da Chapecoense Que não existiu Era o lance de perigo E tinha a sobra da bola Poderia ter resultado No segundo gol Do time catarinense E é uma falta agora Pro Cruzeiro Roger Tomou posição Pra cobrança Tá autorizado Roger Levantamento A defesa Acaba tirando Com Fabiano De novo Vamos ver de novo Vamos ver de novo Recebiu mais uma vez Ali o lance Da marcação Da falta Já cobrada Pela Chapecoense E a bola E a bola das mãos Acabou caindo Do tempo E o Wagner Mancini Se dá muitos cartões Falta por trás Um abraço Cartão vermelho O jogador também Tem que saber Observar O estilo do árbitro E não embarcar Numa dessa Mas falta Numa região do campo Isso é menor necessidade Uma falta Tola até Tomou um vermelho direto O empate Começa a ficar Bem simpático Pro Cruzeiro Nesse cenário E a Chapecoense Tem tempo ainda Pra ensaiar Uma pressão Com um homem a mais Diante de um adversário E repito Faz uma apresentação Muito fraca O Cruzeiro Joga muito mal O time muito desestruturado Mostrou nada Até aqui A equipe mineira Trinta e sete minutos Em Chapecó Santa Catarina Chapecoense 1 Cruzeiro também 1 Souza aos dezessete Do primeiro tempo 1 a 0 Chapecoense Walter aos dezessete Do segundo tempo Olha que jogada Cruzamento do Elber A defesa acaba afastando Lá foi o Rafael Mineiro Que tentou Ela sobra pra esquerda Com o jogador a menos Agora o Cruzeiro Expulsa o Léo Aos trinta e seis Elber Faz o giro ali O Elber Que torna no lugar Do Diego Renan Manda pra frente Walter Conseguiu dar um toquinho O Roger E agora a chegada Com falta No Roger Foi o Diogo Rock Jogo parado Com falta Para o Cruzeiro Amanhã Sete da noite Na rádio Estadão O ESPN tem Flamengo E Lanús Copa Libertadores da América Carlos Lima E Zé Boquinha Roger Bola bem forte Bola bem forte aqui Para a esquerda Conseguiu dominar Ali Acabar Atrasando O céu Está de presente Para o Elio Mar Marcelo Oliveira Brigando pela bola Com o Eber Melhor para o Marcelo Oliveira 25 anos Victorino E aí o Leandro Guerreiro O que vai agora fazer lá A função que era do Léo Roger Dá um chutão ali para cima O Roger Acaba rifando Wanderson Elio Mar Girou bem ali O camisa 11 Aparece no jogo Elio Mar Atos Gol Elio Mar Boa Bola Domina no peito Olha o gol Para a defesa Do Fábio Eber Na jogada Que começou Com Elio Mar Olha o Cruzeiro Chegando Saiu Renda em público Daqui a pouquinho Canais ESPN Informação Nosso Esporte Oi Mais completa Mais vantagens 7.800 Torcedores 7.085 Torcedores Ah E oitenta e cinco Isso Para 102.760 reais De renda Legal Estádio com capacidade Para 13.000 Olha o Cruzeiro Tentando o chute Perigoso Do Anselmo Ramon Passou a direita Do Rodo Fabiano Está aí o lateral Lateral Para a Chapecoense São Paulo Faz 4 a 1 Está eliminando Então o jogo De volta O São Paulo Vencendo O Bahia Lá em Feira de Santana Está aí o gol do Mar Fazendo 4 a 1 Aqui finalzinho De jogo 40 minutos 41 agora Lateral Para a Chapecoense Ela viajou na área Do Cruzeiro Desvio de cabeça Fábio Primeiro desvio Para o do Rafael Mineiro Chegando É 41 Quase 42 Mauro César Destaque Nessa partida Cruzeiro E Chapecoense Alguém chamou A atenção Para você Principalmente Do time Da Chapecoense Olha a jogada Cruzeiro É a chance Do segundo Bateu Walter Voltou Roger Chupa Para o gol E a defesa Assustadora Do Rodolfo Em dois tempos Olha eu não vou dizer Que esse jogo Teve destaques individuais Todo um jogo coletivo Da Chapecoense Que dentro das suas limitações Se apresentou bem O time que marcou Ficou pouco com a bola No primeiro tempo Vamos lá Olha o cruzamento Weber Leandro Guerreiro Tira É a Chapecoense Na pressão Com o jogador a mais A Chapecoense Léo foi expulso Aos 36 Da etapa final Pedimento marcado Não vale nada Mauro Como eu dizia É um jogo Que não teve grandes destaques individuais A Chapecoense Entrou com uma estratégia Defensivo Uma estratégia Voltada à marcação Quando Fred perde um pênalti No Engenhão Continua 2x0 Para o Boca Contra o Fluminense Bateu e perdeu O goleiro defendeu Mas Entrou para marcar Entrou Para não deixar o Cruzeiro jogar Alcançou o gol Com 10 minutos E aí soube utilizar Essa vantagem Tomou um gol de empate Num dos raros erros De posicionamento De sua defesa Quando o Walter Pôde cabecear com a liberdade E depois criou oportunidade Depois do empate Tirando o proveito De um Cruzeiro Muito confuso Uma estratégia Com 3 atacantes Que não funciona Porque os 3 são Basicamente centroavantes O Alisson É aquele que Se movimenta mais Mas não tinha espaço Para a velocidade do Alisson O Elton E o Anselmo Ramon São jogadores mais diários O Elton ainda sai Um pouco mais Do que o Anselmo Ou seja O Cruzeiro não conseguiu Fazer o jogo Montilho marcado individualmente A bola não foi Desperto do Argentino Então um Cruzeiro estéreo De pouca criação E com fragilidades Nítidas em sua defesa Tanto que quando apertou Um pouco mais De segundo tempo O Chapecoense conseguiu Criar boas oportunidades E poderia ter de novo Assumido o controle Do jogo A vantagem do placar E uma falta perigosa Para o Cruzeiro bater Roger preparado Está em mãos Na cintura 43,5 1 a 1 Também o Victorino Momento de expectativa Para o torcedor Do Cruzeiro Partiu para a bola O Victorino Voltou É o Roger agora Bateu colocado Rasteiro Tocou para o Walter Jogada ensaiada Não deu certo Aí o Everton Fez um passe Da cobrança O Roger Acabou não Deu certo Depois na sequência A vantagem Lá com o Elber Para o lado direito Vem o Cruzeiro E o desvio Para fora Para escanteio Para o Cruzeiro Só uma correção Quem perdeu o pão O Fluminense Foi o Rafael Moura Não é o Fred 44 Em Chapecó 44 minutos Daí o escanteio Para o Cruzeiro Com a menos o Cruzeiro Desde os 36 minutos Da etapa final Olha a cobrança Horrível Do Roger Bateu direto Para fora Está voltando Para a marcação Roger Três minutos De acréscimo Daí a de Feira Tem um pênalti A seu favor 4 a 1 Para o São Paulo Teremos três minutos De acréscimos Nós vamos até 48 Aí a placa Com três Vem a Chapecoense Vem pela esquerda O Atos Na tabela O Eliomar Daí o chute Pegou Ali no No Leandro Guerreiro E o jogo parado Mais uma vez Com a falta Marcada Em cima Do Roger Já passamos Os 45 Vamos até 48 Cobrança feita Pelo Vitorino Walter Acompanha ele Fabiano Veio o Rafael Para pegar Fazer o passe Para o Heber Outra vez Com o Rafael Tá aí o Rafael Pé direito Para fazer o chuveirinho E o João Neto Bateu o pênalti Ó E fez o gol 4 a 2 Gol do Bahia De Feira De Santana O São Paulo O São Paulo Tá vencendo Onde 60% Onde 60% do jogo Da renda Do jogo Fica com o time Visitante Mas como O time consegue Jogar a segunda partida Todos os 100 mil reais Acumulados de renda Vão para os cofres Da Chapecoense É Marcou lateral O árbitro Jogador Montilho É lateral Para a Chapecoense 46 Quase 47 Vamos entrar No último minuto Em Chapecó No primeiro tempo O Souza 17 minutos Fez 1 a 0 Depois da cobrança De escanteio Para a Chapecoense E o Walter Também de cabeça No segundo tempo Empatou para o Cruzeiro 1 a 1 Everton Com o Montilho Lateral Ali o Montilho Vai deixar Com o Everton 47 e meio Está aí o Everton Anselmo Ramon Contou Dá um toquinho De letra O Fabiano Chegou Para desarmar Eber Deu certo O lance ainda Bonita jogada Olha só Foi o Eliomar Matos Pega a sobra Vai terminar o jogo Já consulta O seu cronômetro O árbitro Ajeitou Eber É Chapecoense Atacando 1 a 1 Eliomar Dentro do passe Vai apitar Vai terminar Fim de jogo Em Chapecó 1 para Chapecoense Um também Para o Cruzeiro Souza Esse campo Esse campo Não tem condição De jogar Não era aquilo Que o Cruzeiro Queria né Queria voltar Para Belo Horizonte Já com a vaga garantida Não Lógico né Sabendo que nosso time É um time grande Para vir aqui Para estar Mas respeitando Outro time Que tem Grande jogador No outro lado Legal Está aí a palavra Do jogador Valter Autor do gol Da equipe Do Cruzeiro Gol que Salvou a equipe Da derrota Mas não Da eliminação Vamos chegar aqui No Itamar Técnico da equipe Da Chapecoense Objetivo Cumprido né É um dos objetivos O jogo de volta Mas é um jogo Que claro Posse de bola Sempre maior Da equipe do Cruzeiro Mas a nossa equipe Marcou bem E teve duas chances Reais para matar Para definir o jogo Então Acho que a equipe Se comportou bem E agora vamos Pensar já No próximo jogo No estadual Dá para sonhar Com alguma coisa A mais na Copa do Brasil Mas sempre Se a gente não tiver Esse pensamento Não podemos nem viajar Então nós temos que pensar Dessa maneira Acreditar sempre E trabalhar É só acreditar Temos que continuar Trabalhando Para no próximo jogo A gente buscar O nosso objetivo Legal Obrigado ao Itamar Chegar aqui Quem está falando Por aqui também É o Leandro Guerreiro Vamos dar uma olhada Ok Obrigado ao Guerreiro Guerreiro O jogo Muito duro De ser disputado O campo realmente Em condições Difíceis Mas o Cruzeiro Não conseguiu jogar Não foi o mesmo Cruzeiro Que a gente está acostumado a ver Não Eu até discordo com você Eu acho que até jogou Pelo campo Pela péssima condição de campo A gente fica até Às vezes até um pouco indignado Porque um estádio belo Aqui mancada boa Pintada Bem Cuidado Mas o campo Onde tem que investir mesmo O pessoal não investe Não sei porquê O campo não tem Nenhumas condições De se jogar profissionalmente A gente deixa Para os dirigentes Pensar um pouquinho Para investir um pouquinho Mais no campo Porque o público Vem para ver espetáculo E dessa maneira Não tem como ver espetáculo Num campo péssimo desse jeito Então é dar sequência O trabalho Acho que a gente fez o máximo Para botar a bola no chão Porque nesse campo Não tinha condições Até houve algumas tabelas bonitas Chegamos Criamos inúmeras chances Poderíamos sair com um placar Mais elástico Mas é dar sequência Aí o trabalho Saber que estamos no caminho certo Agora atrapalha demais Ter esse jogo de volta Na sequência de jogos do Cruzeiro? É claro que é um peso a mais Isso acho que a gente não pode esconder Mas a gente vai ter que encarar Acho que nós somos profissionais Acima de tudo O que vier pela frente A gente tem que jogar A gente tem que principalmente descansar Porque só tem tempo para descansar Jogando quarto e domingo Então é se alimentar bem Descansar ao máximo Para a gente enfrentar Essa parada dura Que a gente tem pela frente Legal Obrigado aí ao Leandro Guerreiro Cruzeiro mantém Pelo menos a invencibilidade Só perdeu a primeira partida Da temporada E de lá para cá Não perdeu mais nenhuma partida Foram nove vitórias consecutivas Agora dois empates Semana que vem Vai ter que jogar Outra vez Pela Copa do Brasil Contra a equipe Da Chapecoense Luiz Carlos Largo Muito bem Fernando Gavini Está aí portanto Empate um Para Chapecoense Um também para o Cruzeiro Torcedor da Chapecoense Já tem chambas Dependências do estádio Índio Condá Arena Condá Aqui em Chapecó A gente vai ver então Os gols né Desse empate Uma 1 Para a análise Do Mauro César Pereira Sem resultado De empate Teremos um segundo jogo Mauro César Pois é Pois é O gol do Souza Com 10 minutos Na jogada era Jogada cantada Antes mesmo da partida Possibilitou a Chapecoense Foi um time valente Tirou Tirou proveito do gramado Agora o Leandro Guerreiro Falar que o time jogou bem Convenhamos Tudo bem que o gramado É ruim Atrapalhou bastante O time mais técnico Mas isso não justifica Os grandes erros Na montagem da equipe Falhas individuais Que o Cruzeiro apresentou Aí o Diego Renan Cruzano E o Walter de cabeça Numa bobeira Da defesa da Chapecoense Que se comportava bem Fazendo a marcação correta Deixando sempre o Souza Na sobra Aí nesse momento Ficou o Rogério da marcação Junto com o Fabiano E entre os dois Subiu o Walter Para cabecear E fazer o gol De empate do Cruzeiro O empate acaba sendo justo O Chapecoense Lutou com as forças que teve No segundo tempo Criou chance O Cruzeiro também teve Algumas oportunidades Na primeira etapa Ou seja Pelo que apresentou O time catarinense Que veio aqui Com o intuito de não perder E pelas falhas do Cruzeiro Um acaba ficando De bom tamanho O Chapecoense Terá a chance De fazer mais um jogo Com visibilidade Que é importante Quem sabe até Passar pelo Cruzeiro Joga com a chance De vencer Ou empatar Por um placar Acima de um a um Ou com um a um Levar para os pênaltis Tem possibilidade sim Quando for a Sete Lagoas Por que não? E o Cruzeiro Terá que apresentar Um futebol melhor Essa formação Com três atacantes Convenhamos Não funcionou bem No final de semana Contra o Galo E hoje também não Muito bem Vamos aos números Então finais Dessa partida Esse empate um a um A estatística Desse jogo Entre Chapecoense e Cruzeiro Finalizações certas Três Chapecoense Cinco Cruzeiro Erradas foram Sete da Chapecoense Dezoito do Cruzeiro Faltas cometidas Vinte e duas Chapecoense Dezoito Cruzeiro Jogadas de linha de fundo Três da Chapecoense Nove do Cruzeiro Passes errados Vinte e cinco Chapecoense Trinta e um Do Cruzeiro Desarmes Dez da Chapecoense Sete do Cruzeiro Escanteios foram Três Para Chapecoense Sete para o Cruzeiro E impedimentos Três da Chapecoense Nenhum do Cruzeiro Nessa partida De empate Entre Chapecoense E Cruzeiro Aqui no Índio Condá Muito bem Nós vamos Ficando por aqui Mas a gente volta Daqui a pouquinho No Esporte Center Eu, Mauro César O Fernando Gavini Lá com Paulo Soares Com Antero Greco Então até daqui a pouquinho Na ESPN Brasil Canais ESPN Informação É o nosso esporte Até já Copa Guia do Brasil Copa Guia do Brasil